Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui para a defesa de doutorado do Felipe Monteiro. Agradeço a presença da banca, que é o Reinaldo de Souza, lá da Áustria, bem longe, mas da UF, o Tiago de Oliveira, da UF também, Marcelo Silva Neto, da UFJ, e o Fernando Melo aqui de casa. Então, pode começar com a apresentação, 40 e 50 minutos, e depois vai ter as perguntas. Bom, boa tarde a todos. Vou falar aqui do meu trabalho de doutorado, que foi essa questão da... da ergodicidade quântica em sistemas de muitos corpos, especialmente no problema de localização de muitos corpos. Então, eu começo com a questão geral desse problema, que é assim, se eu preparo um sistema quântico genérico, interagente, isolado de um ambiente externo, e eu preparo esse sistema num estado inicial que está fora de equilíbrio, e eu deixo esse sistema evoluir sob sua própria dinâmica por um tempo suficientemente longo. Então, a pergunta é qual o estado de tempo infinito desse sistema, né? Se ele chega a um estado de equilíbrio termodinâmico, ou, sei lá, alguma outra coisa acontece no meio do caminho. E aí, eu represento mais ou menos nessa ideia, né? Digamos que eu preparo uma caixa aqui, isolante, que dentro tem um copinho de café quente e alguns cubos de gelo, né? Então, eu tenho uma distribuição de temperatura dentro dessa caixa, que está não uniforme, né? Tem um lado que é mais quente, um lado que é mais frio, e agora eu deixo essa caixa evoluir sozinha no tempo, e aí, dado um tempo suficientemente longo, o que acontece no final das contas, né? Então, uma possibilidade seria, o que a gente espera intuitivamente, né? De você ter um equilíbrio termodinâmico, onde essas temperaturas se igualam, e você tem agora uma distribuição uniforme de temperatura dentro da caixa. Mas uma outra possibilidade, que a gente vai ver que acontece em alguns casos, é que você meio que fixa o sistema em um determinado estado. Então, ele fica preso para sempre num estado que não é necessariamente o estado de equilíbrio. Isso é estranho, porque, do ponto de vista, pensando na física clássica, né? Isso é um problema muito bem estabelecido, né? Dado, você tem essa hipótese ergótica, que diz que, se você espera um tempo suficientemente longo, médias do estado do sistema no espaço de fase são equivalentes a médias temporais, né? Porque a trajetória do sistema no espaço de fase percorre todos os microestados possíveis uniformemente. E aí, essa equivalência de médias temporais ou médias no espaço de fase, através dessa hipótese ergótica, serve como uma definição do que seria atingir esse equilíbrio termodinâmico. Só que acontece que, quando você vai para sistemas quânticos, essa situação não é tão óbvia. Primeiro, começa que você não pode fazer uma tradução direta desse conceito, né? Porque você não tem mais essa noção de trajetória em um espaço de fase se o seu sistema é quântico. E, além disso, você, como a dinâmica de um sistema isolado na mecânica quântica, é uma dinâmica unitária. Então, se você prepara o seu estado inicial fora do equilíbrio, e, digamos que você codificou alguma informação ali irrelevante, essa informação vai ser guardada ali naquele estado para qualquer tempo ter. E, por exemplo, em particular, se você olhar para a probabilidade de encontrar o sistema em um dado autoestado, essa probabilidade é constante e é completamente definida pela sua escolha de estado inicial. Então, é como se você não pudesse sair dessa sua escolha, né? Ela fica guardando ali uma memória de como você escolheu esse estado inicial. Então, isso gera um aparente paradoxo, né? Que você, pela mecânica quântica, você ingenuamente diria que é impossível, na verdade, você ter a termalização. Ou, pelo menos, o mecanismo de termalização não é tão óbvio. E aí, isso foi resolvido nos anos 90, através dessa hipótese da termalização de autostados. Que diz que para sistemas de muitos corpos genéricos, né? Ou seja, sem muitas simetrias, todos os valores esperados e observáveis físicos vão estar, de alguma maneira, já codificados nos autostados do sistema. E os termos fora da diagonal seriam só termos oscilatórios que vão a zero com a média temporal. E aí, de fato, o que você faz é uma identificação dizendo que o valor esperado de um determinado observável físico em um autoestado já é equivalente ao valor esperado pelo ensame microcanônico. Então, você meio que diz que cada autoestado do sistema individualmente já está termalizado. E aí, dessa forma, né? Essa hipótese de termalização de autoestado já meio que implica essa ergoticidade. Então, é meio que usado como uma definição de ergoticidade para esses sistemas quânticos. Então, quando você diz, ah, se esse sistema... Para dizer que um dado sistema é ergótico, você verifica se ele satisfaz essa hipótese. Mas aí que está o problema. Porque nem todos os sistemas vão satisfazer essa hipótese. Mas antes, eu começo só dando uma caracterização fenomenológica, que a gente vai usar depois. O que eu quero dizer quando eu digo que um estado está nessa fase termal? E as principais caracterizações vão... Começa pela essa repulsão de níveis, né? Que eu pego todos os níveis de energia do sistema e calculo a diferença entre dois níveis vizinhos. E aí faço uma estatística dessas diferenças. Então, em sistemas onde a termalização acontece, né? Sistemas que estão nessa fase termal, o que você observa é que existe essa repulsão de níveis, né? Ou seja, a probabilidade de você achar dois níveis de energia diferentes que têm o mesmo valor de energia é zero, né? Ou seja, a probabilidade de você achar uma separação de... Um espaçamento de níveis zero vai a zero. E isso é representado por essas distribuições, que são as chamadas distribuições de Wigner-Dyson, que a única... São bem gerais, assim. A única dependência dessas... Para você saber em qual dessas três formas você está, são as simetrias do seu sistema. Outra quantidade de interesse vai ser esse inverse participation ratio, né? Que a gente obtém através do segundo momento das funções de onda. E para sistemas... Para estados estendidos, né? Que... Para estados ergódicos, nesse momento, esses estados ocupam todo o volume disponível. Então, no limite termodinâmico, como esse volume vai ao infinito, a tendência é que esse inverse participation ratio vá a zero para sistemas ergódicos. E aí são duas características que são usadas na literatura, meio como sensores, né? Para você ver... Para você avaliar um determinado sistema, ver se ele está nessa fase termal. Então, quais seriam os... Então, se essa hipótese de termalização de alto estado define o que seria essa termalização e ergoticidade, como que seria possível escapar disso, né? E a dica está na própria definição da hipótese, né? Que a partir dela você vê que todos os alto estados que estão dentro de um intervalo de energia curto, né? Ou então, alto estados que têm uma energia similar, eles têm que necessariamente ser similares entre si. Só que se você pensa num sistema com desordem, especialmente se a desordem for forte, cada alto estado desse sistema vai ser completamente diferente um do outro. Você tem uma certa independência estatística ali. Então, você pode ter dois alto estados num sistema desordenado, que tem uma energia próxima, mas eles são... O perfil desses alto estados é completamente diferente. Isso, portanto, já viola essa hipótese de termalização. Um outro lado para você pensar é pensando através de transporte, né? Então, se você tem um sistema que é isolante, ele não tem transporte de energia ou de massa, isso já seria uma forma de evitar essa termalização, né? Porque se você prepara esse sistema num estado inicial não uniforme, como não tem transporte, não tem como esse estado se dissipar e uniformizar. E, de fato, essa foi a ideia original desse conceito de localização que foi proposto por Anderson, que mostra que uma partícula pulando numa rede, dependendo da desordem, esse estado pode estar localizado, né? Que eu vou falar um pouco melhor para frente. Mas o que o Anderson mostra isso nos anos 50, né? Pensando num sistema de uma partícula. E aí, um pouco tempo depois, a pergunta que se fez era se você adiciona interação nesse sistema, se esse fenômeno de localização persiste, ou se a interação tende a matar essa localização. E aí o que foi visto no final dos anos 90 é que, de fato, para alguns sistemas essa localização persiste, ela resiste quando você adiciona a interação. Então, fazer uma breve caracterização fenomenológica dessa fase localizada, aqui é meio que o oposto do caso termal, né? Então, os níveis de energia do seu sistema são todos descorrelacionados, eles são independentes. Então, nada impede, em princípio, dois estados terem a mesma energia. E aí, agora, essa distribuição de level spacing vai seguir, na verdade, a curva vermelha, né? Que é a chamada curva de Poisson. E olhando para o inverse participation ratio, na verdade, você vê que você vai ter um valor constante, né? De ordem 1, independente do tamanho do sistema, porque agora, como os seus estados vão estar localizados em uma certa região, esse inverse participation ratio, na verdade, vai ser só um valor proporcional a meio que esse comprimento de localização. Então, agora, voltando para essa ideia de Anderson Localization, né? Que vai ser útil para ilustrar alguns conceitos. A ideia é só pensar numa partícula, numa rede infinita, que ela tem um potencial local em cada sítio, dado para esses yi, que vai ser a desordem, né? Esse potencial local é desordenado. E aí, essa partícula pode pular de um sítio para outro, dado por esse hopping T. E aí, o que o Anderson mostra é que, dependendo da dimensão da sua rede e da força da desordem, você tem claramente dois estados, né? O sistema pode estar numa fase localizada, onde todas as funções de onda nesse sistema vão estar localizadas em alguma região de alguns sítios, ou se a desordem for fraca e a dimensão alta, você pode estar numa fase estendida, né? Que todos os seus estados, todas as funções de onda no sistema vão se estender por toda a rede. Isso é mais simples, né? Se você pensa nos dois extremos, né? Então, pensando no caso sem desordem, né? Que eu tiro esse potencial em cada sítio, eu tenho só uma partícula livre numa rede. Então, todos os estados do sistema vão ser simplesmente ondas planas que são trivialmente, completamente estendidas no espaço, né? E elas podem fazer, têm todas as propriedades de transporte. O outro limite seria para um sistema de desordem infinita, né? Então, esse potencial local de cada sítio é muito maior que qualquer potencial de hopping. Então, as partículas ficam congeladas em algumas regiões de alguns sítios, né? E aí, novamente, como agora os seus autostados estão congelados em certas regiões, você não tem transporte, e esse sistema fica preso em qualquer estado inicial que você preparar. Então, o que o Anderson mostra, meio que resumidamente, seria isso, né? Eu tenho duas fases para esse sistema. Eu tenho uma fase termal e uma fase localizada, e tem um parâmetro, para uma dada dimensão, né? Tem um parâmetro que define essa transição de fase, que seria a força da desordem que você está colocando no sistema. E aí, ao mexer nessa desordem, você faz o sistema mudar de uma fase para outra. E aí, isso foi muito estudado, e justamente com o problema, com o main body localization, o pessoal adiciona a interação e vê que isso permanece, só que um problema continua em aberto, né? Que seria a estrutura dessas fases, no sentido de, será que isso realmente só tem essas duas possibilidades, ou existe alguma outra possibilidade, alguma fase intermediária que poderia estar entre as duas, né? E, de fato, existem alguns exemplos na literatura de trabalhos que mostram para sistemas de uma partícula, que apresentam esse comportamento, né? Então, são modelos um pouco diferentes do modelo de Anderson, mas que apresentam esse comportamento de fases, onde você tem agora uma fase termal, uma fase intermediária e uma fase localizada. E aí, para introduzir essa ideia, né? Desses trabalhos, convém pensar no modelo de Anderson como uma matriz, né? Então, na diagonal, eu vou ter o potencial local de cada sítio e na segunda diagonal, eu tenho esses termos de Hopping. E agora, para entender esses trabalhos com a fase intermediária, você, na verdade, muda esses termos fora da diagonal para, em vez de ser uma constante, você coloca um fator que depende do tamanho do sistema e é ajustado por esse parâmetro alfa. E aí, o que o pessoal acha é que, dependendo do valor de alfa, você justamente transiciona numa fase localizada para uma fase intermediária e para uma fase ergódica. De fato, eles mostram, né? Que para alfa igual a 1, você tem essa primeira transição de ergoticidade para não ergoticidade e que só depois você tem uma transição dos estados estendidos para os estados localizados, né? Então, tem esse descolamento dessas duas propriedades de ergoticidade e ser estendido. Então, seria mais ou menos essa a caracterização fenomenológica dessa fase, né? Você deveria ter estados ainda estendidos, porque você está antes dessa segunda transição. Então, se você olha para a estatística de níveis de energia, você deveria ver essa repulsão de níveis seguindo uma distribuição de Wigner-Daisen. Mas, como você já passou da transição de ergoticidade, esses estados têm que, de alguma forma, não ser ergódicos, né? Então, a interpretação original é de que eles, nessa fase intermediária, eles não preenchem todo o espaço de Hilbert disponível, eles preenchem de uma forma fractal. E é por isso que eles são ditos como estados não ergóticos estendidos. Como eu vou discutir mais para frente, um dos nossos resultados é meio que mudar justamente essa interpretação, né? E entender de outra forma. Mas aí vai ficar mais claro e mais para frente. Mas a gente, basicamente, partiu dessa ideia, desses trabalhos que mostram essa fase intermediária para sistemas de uma partícula e faz a seguinte pergunta, né? Seria possível generalizar mais ou menos essa ideia, só que agora considerando sistemas de muitas partículas. E para isso, a gente parte do modelo de Sash-Devier-Kitaev, que descreve 2N férmios de maiorana como interação onde todo mundo interage, né? Mas eu tenho só um termo de interação de quatro corpos. E de fato, a Hamiltoniana do SYK, ela contém só esse termo de interação. E esses acoplamentos aqui, J e JKL, são números aleatórios. e a variância dessa distribuição determina a escala de energia do sistema. E esse é um sistema que já na literatura foi mostrado como completamente ergódico para qualquer escala de energia, né? Então, para qualquer valor dessa largura da distribuição. só que como a gente está interessado em ver essa dinâmica entre ergoticidade e localização, a gente precisa adicionar agora um novo termo na Hamiltoniana, né? Porque o SYK sozinho já é totalmente ergódico. E aí, o que a gente faz é adicionar uma contribuição que vai tender a localizar olhando no espaço de foco. E a gente a gente trabalha com duas versões, né? Uma primeira que é um modelo mais fenomenológico que eu simplesmente pego cada cada sítio no espaço de foco e coloco um potencial aleatório independente que seria como se fosse um random energy model. E depois, em seguida num outro trabalho a gente considera um modelo mais físico, né? Que na verdade considera que eu estou adicionando um termo de uma partícula que também vai ter esses acoplamentos aleatórios. Então, agora olhando para o espaço de foco, né? Que é o espaço dos estados de ocupação pensando na base definida pelos autoestados desse Hamiltoniano que eu estou adicionando que seria o Hamiltoniano da desordem. Então, eu pego esse Hamiltoniano diagonalizo e aí ele define uma base que eu vou trabalhar e aí depois eu adiciono o Hamiltoniano do SIK diagonalizo o Hamiltoniano completo e analiso nessa base dos autoestados da desordem. que vão definir esses estados de ocupação. E aí pensando agora no espaço de foco eu posso entender ele como uma rede infinita hiperdimensional onde cada sítiozinho corresponde a um estado de ocupação e aí ele vai ter um potencial daquele sítio que é dado para esse Hamiltoniano que a gente adicionou e o Hamiltoniano de SIK ele corresponde a esses hoppings entre diferentes sítios que são conectados pelos termos do SIK. Então agora a gente com esses dois termos a gente tem essa competição de um potencial que tende a querer localizar o sistema e um termo de interação que vai tender a espalhar o sistema deixar ele estendido e justamente essa competição que caracteriza o fenômeno de localização em sistemas de muitos corpos. E aí partindo agora para os resultados que a gente obteve nesse nosso primeiro trabalho a gente considera esse primeiro modelo mais fenomenológico que seria o Random Energy Model e a gente mostra que de fato a gente recupera calculando os momentos da função de onda nesse sistema a gente mostra que você tem essa fase intermediária assim como nesses trabalhos de uma partícula. e de fato a gente obtém que você consegue nesse trabalho a gente obtém que você tem três regiões diferentes da desordem na primeira região que seria uma desordem fraca a gente recupera o resultado tradicional de ergodicidade que seria como se fosse só o SOIQ tradicional mas conforme você vai aumentando essa desordem você tem outros dois regimes onde o comportamento das funções de onda medido pelo inverse participation ratio ou pelos momentos da função de onda em geral já tem um comportamento diferente que seria o indício dessa quebra de ergodicidade porque você teria uma dependência diferente dos momentos da função de onda com o volume do espaço de foco e aí a minha parte especificamente foi de fazer essa comparação numericamente então basicamente pegar o Hamiltoniano que a gente está trabalhando fazer uma simulação no computador criar matriz enorme diagonalizar e aí a gente pega só os altos estados e energias no centro da banda e faz a estatística em cima desses dados aqui por exemplo comparando vendo a estatística de níveis então para a desordem fraca você vê que a gente recupera a distribuição de Wigner-Dyson que é o esperado pelo SOIQ no outro lado que seria uma desordem muito forte a gente recupera essa estatística de Poisson que seria o indício da localização então de fato esse potencial que a gente adiciona quando ele é muito forte ele realmente tende a localização nesse sistema mas aí o interessante são justamente essas desordens intermediárias que você numericamente você tem um comportamento que não está claramente em nenhum dos dois fica no meio termo só que aí olhando só assim a distribuição não fica muito claro como que dá para interpretar isso e o que a gente fez foi tentar quantificar isso de alguma forma usando essa divergência de Kubrick-Leibler que é uma medida de quão diferente duas distribuições de probabilidade são uma da outra e aí vendo essa diferença em função da desordem do termo adicionado a gente vê que para a desordem fraca o sistema realmente é mais similar a uma distribuição de Wigner-Dyson mas para a desordem forte ele na verdade é mais similar a estatística de Poisson que seria a localização mas o que interessa para a gente é justamente essa região intermediária que é uma região grande que aqui a gente está em escala logaritmo que nessa região intermediária você está justamente num comportamento que não é nenhum neutro e pensando no momento da função de onda olhando para o inverse participation ratio essa linha verde seria o resultado de sistemas ergóticos tradicionais por exemplo o SYK puro e a gente adicionando esse parâmetro da desordem com o termo potencial local a gente obtém analiticamente essa curva reta aqui que seria a nossa previsão analítica e aí com os nossos dados numéricos a gente vê que a gente realmente segue esse comportamento então dá para dizer que o nosso modelo realmente descreve o que está acontecendo e aí uma outra comparação seria agora fixando o valor da desordem para um valor nessa região intermediária e olhando como que esses momentos da função de onda variam com o tamanho do sistema para uma desordem fixa e aí de novo a gente vê a nossa previsão com uma linha contínua e os dados nesses simbolozinhos e dá para ver que realmente os dados numéricos condizem com o que é esperado analiticamente e aí isso leva ao nosso segundo trabalho que a gente refinou um pouco essa descrição analítica principalmente considerando agora um modelo um pouco mais físico do que esse de random energy agora a gente o potencial que a gente adiciona corresponde a um potencial de uma partícula só e agora também com esse colaborador do Japão a gente conseguiu também fazer simulações para sistemas maiores o que poderia ajudar a gente a fazer a estatística no ponto de transição por exemplo então novamente olhando para o inverse participation ratio como função da desordem tem aquele mesmo comportamento só que agora a gente melhorou essa previsão na região intermediária e ver que para três tamanhos diferentes de sistema 11, 13, 15 realmente esse comportamento numérico condiz quase que exatamente com o que a gente espera analiticamente e aqui é bom ressaltar que essa comparação ela é direta não tem nenhum parâmetro que é ajustado não tem nenhum fitting nada nossa previsão analítica realmente descreve o que acontece no sistema e novamente aqui vendo com o valor de desordem fixa como que esse inverse participation ratio muda com o tamanho do sistema e realmente ele segue mais ou menos o que a nossa previsão analítica isso tudo serviria então de indício de que de fato essa fase intermediária de estados não engóticos entendidos está lá não tem muito como negar porque a nossa descrição analiticamente prevê um comportamento diferente do ergódico mas também diferente do localizado e quando a gente faz essa avaliação numérica a gente recupera o nosso tratamento analítico então serve como uma indicação que a gente está no caminho certo e aí nesse trabalho uma coisa que a gente tentou fazer é fazer um uma análise de finite size scaling para tentar achar qual seria o valor desse delta crítico onde você teria de fato essa transição para a localização porque na época estava uma discussão da literatura se esse fenômeno de localização de muitos corpos de fato sobrevive ao limite termodinâmico ou se ele é só um artefato de tamanho infinito então a nossa esperança era tentar obter um valor exato para essa desordem crítica só que aí fazendo esse finite size scaling a gente não chega bem lá essas curvas não cruzam num ponto só então não dá para dizer exatamente qual seria esse delta crítico e a gente tem que se então a gente fica limitado ao que sai do nosso modelo que é uma previsão analítica mas ainda ela tem várias aproximações então não dá para dizer exatamente qual seria o valor e ainda para o terceiro e último trabalho que é quando a gente finalmente entende um pouco melhor o que está acontecendo e muda a interpretação porque aqui a gente resolve olhar além dos momentos da função de onda olhar também para a entropia de emaranhamento como um sensor da estrutura dos estados do sistema e aqui a gente propõe essa nova interpretação que esses estados na fase intermediária não são não é que eles são não ergóticos e estendidos eles são ergóticos só que você tem que meio que mudar a sua definição de ergoticidade e olhar se eles são uniformemente distribuídos não no espaço de foco como um todo mas numa numa energy shell definida pela energia do estado então ele tem que ser o estado ele tem que ser uniformemente distribuído no conjunto de estados de espaço de foco que tem uma energia próxima à energia dele e se se a distribuição de 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 estados nessa nessa energy shell for uniforme aí sim eu posso dizer que o estado é ergótico e não faz não de certa forma como isso não faz sentido eu considerar que ele não é distribuído em estados que ele não pode nem acessar e para isso a gente obtém uma generalização no resultado clássico resultado tradicional do page que ele calcula a entropia de emareamento para um sistema com um estado puro maximamente misturado um estado aleatório e aí ele obtém esse resultado então para um subsistema A ele tem a entropia termal tradicional que é o log da dimensão do subsistema com uma correção que seria uma medida da interferência entre os diferentes dois subsistemas e aí o que a gente obtém analiticamente para essa região intermediária é essa expressão que tem uma forma similar então eu tenho a entropia termal com uma correção que vem dessa estrutura das correlações entre os diferentes dos estados entre os diferentes subsistemas e de fato essa correção que a gente obtém para a entropia termal no nosso caso ela é muito maior do que a correção de page e de fato se você olha para subsistemas pequenos a nossa entropia é exponencialmente maior do que a entropia de page isso meio que indica que a estrutura desses estados para um sistema de muitos corpos interagentes é uma estrutura muito complexa no espaço de fase se você simplesmente aproxima como um estado aleatório você está perdendo muito da estrutura dessas correlações e o que isso mostra para a gente é que de fato não basta você olhar para os momentos da função de onda você precisa olhar também para a entropia de amareamento se você quer realmente entender a estrutura física desses estados do sistema então para isso a gente compara numericamente a nossa previsão para a entropia variando o tamanho do subsistema então essa linha contínua seria a entropia de page essa linha tracejada é a entropia que a gente obtém analiticamente só que agora eu preciso de duas situações uma para uma desordem fraca que seria o sistema ergódico tradicional a gente vê que a gente realmente obedece a entropia de page o que é esperado mas aí conforme você aumenta a desordem e você entra nesse regime intermediário o sistema já começa a se aproximar do comportamento seguindo a entropia que a gente obtém e aqui para diferentes tamanhos de sistema 14, 15 e 16 e para subsistemas pequenos essa diferença ainda é considerável mas conforme você vai chegando a subsistemas um pouco maiores o acordo começa a ser melhor então para concluir o que as nossas contribuições são de achar esse modelo de SYQ estendido com esse potencial que induz a localização e esse serve como um modelo analítico modelo que é tratável analiticamente para ajudar a entender esse problema de localização de muitos corpos e essas questões de ergodicidade e tudo mais e aí todos os resultados analíticos que a gente obtém são a partir dos primeiros princípios então é uma descrição totalmente analítica dessa transição que é uma coisa que é muito rara na literatura todos esses sistemas de muitos corpos geralmente você só tem dados numéricos é difícil ter uma abordagem analítica e a nossa abordagem analítica é toda validada nesses experimentos numéricos que a gente fez e que recupera realmente o que a gente espera e a gente mostra que realmente existe essa fase intermediária porque ela é caracterizada por essa entropia que tem um comportamento diferente da entropia de um caso ergódico mas também diferente da entropia de um sistema localizado então de fato você tem uma região intermediária mas que não cabe mais falar que são estados não ergódicos porque a interpretação correta seria na verdade você considerar que estados são sim ergódicos se você considera só o energy shell acessível para cada estado é isso obrigado bom obrigado Felipe pela apresentação então vamos começar com as perguntas eu acho que pela pela tradição seria a pessoa mais mais longe que seria o Reinaldo né Reinaldo por favor pode mas assim eu por mim pode ser uma discussão aberta assim eu prefiro atensivo dinâmico então se alguém achar um gancho que é comentar pode ser totalmente aberto se não precisamos fazer essa coisa linear tá bom então boa aí boa tarde né a todos então primeiro concordo totalmente com Tobias por favor se alguém quiser pegar carona eu também acho que enriquece bastante tá todo mundo me ouvindo né só pra confirmar sim mas assim então primeiro super prazer participar aí da banca gostaria de estar aí presencialmente com vocês pra o debate é sempre mais divertido é pra mim é muito legal participar por várias razões dessa banca quer dizer eu lembro das discussões com o Felipe já desde da UFRJ quando eu ainda tava lá e depois ver aí agora o Felipe fechando o doutorado é muito legal sobretudo porque eu participei da do exame de qualificação né e deu pra ver aí eu acho que uma por mais que os resultados já tivessem lá presente até na apresentação na forma de colocar deu pra ver um amadurecimento grande das ideias e então pra mim é super legal participar da defesa não é diretamente a área que eu que eu trabalho então na verdade eu muito mais aprendi do que posso de fato contribuir aqui nos comentários mas gostei muito do que eu li das coisas que eu aprendi e queria então começar aqui algumas coisas a gente já tinha discutido lá no exame de qualificação né mas eu anotei aqui algumas coisas pra comentar então primeiro eu acho que assim a quantidade de resultados é enorme o tema é um tema fascinante um tema muito atual né com enfim muitas controvérsias o que sempre alimenta bastante aí o interesse né e eu acho que ficou claro pelo que você escreveu a quantidade de técnicas e de coisas que você estudou que foi imensa que eu acho que pra um doutorado pô tá super ótimo é o que eu queria falar assim do lado mais crítico com relação a escrita que deu pra ver que a escrita foi basicamente os artigos né quer dizer foi uma passou teve ali a parte inicial que foi um apanhado geral né dos conceitos e depois basicamente foi uma reprodução dos artigos e o que perde um pouco com isso é que às vezes por exemplo várias coisas acabou que ficou repetindo que já tinha aparecido num capítulo aparece nos outros e aí por um lado até pro leitor foi emocionante porque a gente foi carregado junto com o processo histórico mesmo em que vocês foram entendendo os passos então foi legal chegar no último trabalho e esses insights que você colocou no final sobre a natureza do que de fato tá acontecendo ali no estado que vocês chamaram justamente do não ergótico estendido entender que tinha que na verdade repensar a questão da ergoticidade então por um lado quando a gente chega nesse nesse clímax é bem divertido mas por outro pensando assim na estrutura da tese às vezes já poderia talvez desde o início é e deixando a coisa um pouco mais uniforme então no primeiro trabalho vocês falam muito em fase é é no NEE como uma fase aí no segundo trabalho você diz olha não é uma fase aí no terceiro vocês falam olha não é nem no ergótico e aí isso talvez já pudesse ao longo do texto e até colocando ó é tirar lá um pouco dessas tantas referências à fase e comentar ó no capítulo tal a gente vai estudar melhor qual é a natureza física desse estado mas é para não ter tantas talvez idas e vindas então assim o que eu coloquei aqui é mais sugestão mesmo depois eu te passo tudo por escrito e claro que eu não estou sugerindo reescrever tudo muito pelo contrário pelo amor de Deus mas é uma questão de na revisão do texto talvez algumas coisas algumas repetições como em cada artigo começa apresentando o modelo lá do S o modelo que vocês usaram de Kitayev essa se deve não precisa em cada capítulo reapresentar tudo talvez tirar umas coisas e fazer algumas notas de rodapé algumas coisas assim mas enfim dito isso eu gostei muito a leitura na verdade foi super fluida estava muito claro tudo eu acho que estava escrito de uma maneira que realmente mantinha o interesse na leitura então em termos de leitura e tal Taipo eu achei muito pouco tipo um parêntese que não fechou enfim muito pouca coisa estava uma leitura extremamente agradável mas eu queria comentar isso que às vezes de repente na revisão final alguma coisa até para ter a sua visão e aí como reflexo dessa questão dos artigos acabou que o capítulo 5 ficou mais claro de todos porque os outros eram PRLs ficou uma coisa mais enxuta mais densa exigiu mais do leitor e o capítulo 5 a coisa fluiu numa velocidade de cruzeiro melhor na verdade eu achei eu só queria também comentar isso bem legal no artigo de vocês vocês colocarem essa sessão inicial como discussão primeiro qualitativa isso acho que foi uma coisa bem legal vou adotar isso também para os nossos trabalhos acho que fica uma coisa bem boa assim de colocar então entrando aqui agora em alguns comentários aí por favor como eu disse todo mundo fica à vontade aí para entrar também no debate então quer dizer deixa eu ver aqui o que eu anotei só começando com uma provocação que é o seguinte você comenta que a questão quântica tem que tomar cuidado com relação a clássica da termalização e tem de fato tem vários aspectos que só aparecem na quântica mas eu como empolgado com história agora por coincidência vou até dar o curso termodinâmico estou entendendo um monte de coisa termodinâmica mesmo classicamente tem umas sutilezas então por exemplo você pega um gás ideal em princípio ele não termaliza nunca se você bota a distribuição das velocidades das moléculas como a distribuição qualquer se os átomos não interagem entre si e colidem elasticamente com a parede eles vão ficar para sempre com a mesma distribuição de velocidade e o Planck sabia disso na verdade o Planck aí tem a brincadeira da poeira do Planck o Planck dizia isso tem alguma interação em algum lugar não sei onde não importa mas tem alguma coisinha alguma poeirinha que o cara tromba lá e troca energia e essa poeirinha é suficiente a longo tempo para termalizar mas mesmo classicamente então às vezes você soca o sistema isolado você não consegue termalizar você precisa de alguma interação que aí aponta nessa questão da unitariedade essas coisas que você comentou na mecânica quântica tem alguns paralelos não é está muito longe de ser a mesma coisa e eu concordo totalmente contigo que o problema ganha feições muito novas na quântica mas aí fica fica esse comentário essa pequena provocação mas mas então como você colocou então agora uma primeira pergunta como você colocou na questão da essa esse estado NEE o não ergoádico não é o termo mais apropriado isso ficou bem claro no final que você colocou mas como você destacou também é um regime diferente é um regime que é novo realmente em alguma medida dá para pensar esse regime como uma fase e eu digo até assim bem ingenuamente mas se você olhar os seus gráficos o inverse participation ratio ele pode ser pensado como um parâmetro de ordem para a questão do estado localizado contra o ergoádico por outro lado você pega a derivada desse cara ele só não é zero na região 3 2, 3 lá que vocês chamaram então de alguma maneira pode fazer essa brincadeira isso faz algum sentido ou não então fica aí a primeira pergunta eu acho que assim informalmente acaba funcionando como uma fase mesmo a questão é que se você chama de fase porque o desafio é sempre mostrar que esse comportamento resiste ao limite termodinâmico acho que de fato para você falar que bater o martelo e chamar de uma fase diferente das outras você teria que mostrar que no limite termodinâmico tem essa transição de um regime de uma fase termal ergódica tradicional para essa fase intermediária e aí como a gente não mostra exatamente que esse regime sobrevive ao limite termodinâmico a gente sempre faz cálculos para tamanhos finitos então acho que mais ou menos nesse sentido pelo menos é como eu penso que aí é como se fosse o honesto é chamar de regime porque também não fica claro como que acontece acho que até uma coisa que a gente comenta no terceiro paper que você no regime tradicional ergódico você tem essa entropia de page e aí nesse regime 3 você tem a nossa entropia que são diferentes então como que você conecta uma na outra conforme você diminui a desordem esse crossover para a gente não ficou claro então a gente não explorou de fato essa transição de uma fase para outra de uma maneira que dê para bater o martelo e chamar de fase tecnicamente então acho que essa nomenclatura de regime acaba entrando aí com uma informalidade para poder falar sei lá para quase todos os efeitos práticos é como se fosse uma fase mas não necessariamente certo poderia talvez ficar totalmente sanduichada quando fosse nesse limite é exato a região poderia tender a zero ou então ser realmente só um artefato de tamanho infinito que é uma discussão que as pessoas tem da própria fase de localização que tem simulações numéricas que o pessoal argumenta que se você olha para localizar para desordem crítica para você localizar essa desordem crítica escala com o tamanho do sistema de tal maneira que para tamanho infinito a desordem crítica é infinita então você não teria localização então talvez pudesse acontecer alguma coisa similar com essa região 3 já que você mencionou entropia deixa eu até ir talvez não estou indo muito linearmente não mas essa parte realmente dos cálculos da entropia é super rica super interessante e aí eu justamente fiquei curioso um pouco com o seguinte quer dizer você mostrou ali que no regime 1 vai ser basicamente a fórmula do Page mas que no regime 2 e 3 seria essa outra fórmula que vocês derivaram e eu entendo que ambas essa entropia é menor do que a entropia termal que eu acho razoável eu acho intuitivo no certo sentido não sei se estou sendo ingênuo mas o que eu fiquei curioso é porque você mostrou justamente que no 2 e 3 ela acaba sendo uma entropia maior do que no caso 1 no sentido de que o que você subtrai da entropia termal é um número menor então ela fica uma entropia maior só que ingenuamente eu penso que se você não tem se você justamente nessas fases 2 e 3 tem correlações extras tem justamente a diferença para o page vende correlações a mais sei lá ingenuamente para mim deveria ter uma entropia menor deveria você tem de alguma maneira mais informação menos ignorância ali não sei se eu estou sendo ingênuo no trabalho diretamente com isso mas eu queria então levantar esse ponto aí para a discussão por aqui não sei se eu perdi alguma coisa não mas aqui comparando por exemplo aqui na linha reta seria page e essa de cima seria esse regime 3 tem que tomar cuidado com a legenda do gráfico porque esse aqui é maior mas eu estou na verdade olhando para menos a diferença ah certo então é menor mesmo então a minha interpretação está certa é menor justamente isso o page seria a situação de informação basicamente nula você pegou um estado totalmente aleatório então está bom a minha intuição estava boa a minha leitura que deixou a desejar eu que talvez não fico confortável tá bom agora essa questão justamente de não ter batido no início que a questão justamente quando você vai fazer o cálculo no regime 2 e 3 você acaba usando essa questão do das self-averages e tal essas self-averages quando você tem um N muito pequeno para o subsistema A um NA igual a 1 e tal é razoável usar essa essa questão não pode ser por aí talvez essa discrepância que aparece eu acho que a discrepância vem um pouco daí justamente porque todos os cálculos são com o N grande e o NA muito menor que N mas o NA em si pode ainda ser grande desde que seja menor do que o N só que quando você vai para sistemas numéricos você está limitado pela vida real então o seu N é pequeno então o NA é menor ainda e aí eu acho que essa discrepância provavelmente vem justamente desse tipo de aproximação que a gente faz analiticamente coisas como self-averaging que para limites onde o NA realmente é pequeno da ordem de 1, 2, 3 aí já não seria mais justificável se você fosse fazer a conta direitinho daria um resultado daria um assim qualitativamente a mesma coisa mas com alguns fatores diferentes os fatores que a gente acha realmente são válidos para a NA menor que N mas num limite que os dois são grandes de alguma forma certo voltando um pouco na questão da termalização que você comentou estou pegando aqui também o que eu anotei e no capítulo 4 você mostra que acima de delta P aí você vai ter o comportamento do main body localization sim agora o delta P você coloca uma expressão com N e quando N vai para infinito esse delta P vai junto de acordo com essa expressão isso estaria indicando na linha que você falou justamente como se quando você toma o limite termodinâmico não teria essa fase MBL para esses resultados do capítulo 4 ou então alguma coisa quebra eu não posso simplesmente tomar o N para infinito aí ingenuamente qual expressão que você está olhando só para ver aqui deixa eu me achar aqui é no capítulo 4 eu anotei as coisas separadas para me facilitar e obviamente esqueci de anotar a página muito perto da minha parte mas é uma expressão do delta P a dependência do delta P com o N que o delta P ele fica proporcional acho que a N é quadrada uma coisa assim deixa eu ver se eu acho a página aqui é aqui na página 34 o delta P você coloca que é da ordem de N quadrado então se o N diverge esse delta P em princípio diverge não sei se pode tomar esse limite se alguma outra coisa quebra é isso que eu fiquei um pouco curioso ah sim sim é eu acho que não faz muito sentido tomar o limite aí já teria que porque todo o cálculo para chegar aí depende desse N finito então teria que ser feito com mais cuidado desde antes pois é essa é a minha pergunta onde que obrigatoriamente você usou a ideia de N infinito qual foi onde que essa hipótese foi necessária para chegar a isso que eu não peguei Leandro é nos cálculos essa parte não sei isso é mais detalhe do Tobias é porque eu fiquei mais na verificação numérica beleza é eu perguntei curiosidade talvez eu posso rapidinho só fazer um claro então nesses modelos com all to all interactions na verdade é realmente assim que você precisa uma desordem que escala com N para localizar então isso é conhecido tipo a pergunta é mais sobre assistentes de many localization em sistemas com short range interactions onde não deveria escalar com N isso aqui é um fato de ter um modelo com all to all interactions entendi perfeito obrigado só um segundo não eu só queria entender mais sempre que como você faz esse modelo de interação com todo mundo daí você tem que fazer todas as constantes de acoplamento também interagir com N para a coisa ter um mistério modinâmico bem definido lá com é mas isso vem porque de todo mundo interagir com todo mundo no caso e daí que complica a análise né porque você já os próprios acoplamentos tem que interagir com ele daí você quer ver como que o IPR interage com N mas ele depende do delta que também depende do N né o que na teoria de campo que você faz você não pode tomar o limite do N infinito isso que eu não entendi terminar mas no seu caso você pode tomar o limite do termodinâmico deixa eu só pegar o gancho lá porque eu achei também a sua pergunta interessante sobre esse regime 3 então o que é que é realmente interessante nesse regime 3 tipo não é não tem uma transição de fase assim eu não diria mas o que se você estuda agora teve vários estudos depois que olham propriedades dinâmicas nesse regime 3 e aí você vê todas as assinaturas que você vê também em modelos com short range interactions que você parece ter uma fase pré-termal e aí você pode ver que tem um tempo de crossover quando pré-termalization vira thermalization de fato então esse regime 3 é muito parecido com o que é que você vê em todos esses modelos estudados sobre a existência tem many valores assim e não em sistemas com short range interaction que você parece que você pela dinâmica também você está localizando mas esperando o suficiente você vê que de fato é um regime agótico e não tem nenhuma transição de fase entre o típico Big Nadison nesse regime 3 não existe então é bem interessante nesse regime de novo você pode ter os estudos que foram feitos também nesse 3 model porque aí você tem tipo mais você pode mais claro resolver esse regime agora mas só uma curiosidade Tobias nisso que você falou agora que nesse que você falou aí nessas outras trabalhos você disse conforme o tempo vai passando que vai termalizando ele passa por essa fase 3 aqui no de vocês não teria o tempo o análogo seria esse parâmetro de desordem é isso? A gente fez tudo tipo para autoestados para fazer a dinâmica até agora com outros estudantes para tentar analisar mas é bem difícil aí realmente teria que tipo pegar agora o regime 3 pela desordem você tinha um desordem bem no regime 3 e estuda tipo observáveis dinâmicos e aí você vê tipicamente que parece que você não termaliza existe um tempo tipo de crossover quando esse pre-thermalization faz um crossover um regime realmente termalizado de novo então se você estuda tempos curtos não suficientemente longos parece que esse regime seria um regime localizado de novo bem legal isso engraçado eu estava lendo recentemente algumas coisas sobre medidas de calor específico em vidro tem uma coisa que é um pouco assim justamente por causa do engarrafamento no vidro o calor específico ele parece que satura no valor você espera um pouquinho puf ele sobe de novo e chega ali no que seria de fato a termalização bem legal bem legal deixa eu eu anotei várias coisas eu prometo que eu não vou entrar em todas depois eu passo para o Felipe tudo anotado direitinho agora uma curiosidade que eu fiquei logo na página 4 você coloca uma figura você pega de um outro artigo que é bem é figura 1.1 não sei se você tem ela aí acho que você não colocou ela na apresentação é na apresentação essa figura eu achei bem legal na verdade porque ela justamente quer dizer até ali no texto de novo eu acho que eu até anotei ali você acaba que não define muito as coisas que aparecem esse próprio ali no topo tem umas letras que você não explica muito o que é mas o que eu queria comentar aqui é que eu achei legal que aqui você vê essa transição ergótica do MBL como função da energia para vocês no trabalho de vocês vocês pegaram sempre a energia no meio e aí eu fiquei pensando quer dizer como que talvez variasse quando se muda a energia que tem esse comportamento não monotônico que é interessante e não sei aí totalmente especulando mas se você pega para energia diferente e tem transições diferentes talvez esse fato de vocês não terem conseguido cravar um delta para transição talvez se pegar outras energias fizer algumas médias pudesse para parâmetros diferentes ter algum acordo mas aí eu já estou então a pergunta curiosidade seria interessante analisar para alguma energia ali também fora da que vocês analisaram tentar fazer essa varredura como função do S é possível ser muito mais complicado se é uma perspectiva não com certeza é interessante é uma coisa que o pessoal estuda até que eles chamam de mobility edge que é essa qual a escala de energia a partir da qual os estados são localizados e sei lá uma energia abaixo vai estar ergódico poderia ser interessante você pegar nesse regime 3 e tentar ver como é o comportamento dessa fronteira se é similar ao caso tradicional ou se já tem algum comportamento diferente assim pensando do ponto de vista numérico a dificuldade é a mesma eu diria não tem nada adicional só teria que fazer essa varredura porque até na verdade no começo a gente fazia essas estatísticas usando todos os altos estados então eventualmente a gente reduz para o centro da banda do ponto de vista numérico porque facilita você poder estudar sistemas bem maiores mas sei lá partindo para tem métodos numéricos que permitem você fazer essa varredura em faixas de energia então numericamente seria possível e aí poderia ser mais uma mais um observável de certa forma ver como que é o comportamento dessa fronteira de energia na localização ótimo agora quer dizer indo para lá para o modelo mesmo do SY não sei se é uma pergunta boba mas em algum momento acho que no texto você refere ao 2N como número de férmions quer dizer o número de férmions pelo fato de ele não conservar esse 2N no fundo é o número de sítios ou eu perdi alguma coisa 2N é o número de férmions de maiorana os sítios seriam os sítios do espaço de foco é o 2AN o número pois é a dimensão lá do espaço de foco seria 2 elevado a N mas quando você escreve o Hamiltoniano do do modelo do S você coloca no somatório um N esse N é o que? ele é o número de quer ver? estou até indo aqui só para ver em que página que está por exemplo ele aparece várias vezes mas agora que eu estou procurando se você vai para a equação 3.1 esse N que aparece no super índice do somatório ele é o número de férmions mas esse número não é conservado? isso que eu não entendi não sei se eu perdi alguma coisa não esse é o número de férmions de maiorana o que não é conservado é se você constrói esses férmions tradicionais a partir dos férmions de maiorana como tem logo ali embaixo então beleza eu que tinha perdido mesmo que seria esse C chapéu esse é o cara que não conserva então de fato eu tive perdido o C chapéu é o férmion tradicional e esse não conserva porque se você olha para o SOIQ em termos do maiorana e expande agora nesses operadores de criação e aniquilação tradicionais você vai ter termos que são mais 4 menos 4 foi ingenuidade minha mesmo aqui ótimo então agora entendi e aí uma curiosidade que eu fiquei é isso vocês até comentam uma das grandes vantagens desse modelo é justamente por não ter essa conservação desses férmions como você comentou isso facilita o tratamento e tal mas se tem algum e claro que o tratamento seria muito mais complicado para outros modelos mas o fato de não ter a conservação de férmions é um ingrediente necessário para ver qualitativamente esses comportamentos e regimes que vocês colocaram até agora pelo comentário do Tobias que mostrou que esse tipo de regime aparece em tanto sistema até imagino que não mas eu fiquei curioso de saber se esses resultados o quanto o resultado de vocês é dependente dessa hipótese é assim qualitativamente eu diria que poderia assim não é necessário é só realmente uma uma conveniência porque aí você teria que separar por subespaços de simetria então você teria que olhar individualmente para cada pensando assim numericamente você teria que olhar individualmente para cada número de férmions e separar devidamente o que é um pouco que a gente faz com a simetria de paridade você tem que separar em blocos e aí você teria um pouquinho mais de trabalho mas em princípio eu poderia ter e os comportamentos qualitativos vocês esperariam parecidos desculpa se você olha para um subespaço determinado você tem você tem conservação de número de férmions então você vai ter que olhar para um subespaço para um dado número de férmions e não pode misturar os estados de subespaços diferentes na análise teve até depois uns trabalhos que repetiu o que a gente fez com o férmions mostrou que também os mesmos tradicionais enfim eu anotei um monte de coisa mas eu vou preferir talvez passar para vocês só uma última curiosidade bem geral da área que eu vi como você colocou a hipótese do ETH que estão justamente sempre tentando fazer essa conexão para ver se reobtém o microcanônico agora em princípio é isso pensando ingenuamente você pega um subsistema do seu sistema fechado você pega um subsistema que é aberto ele vai trocar energia com a vizinhança e tal e eu esperaria que ele reproduzisse um ensambo canônico ao estudar a termalização as propriedades de termalização é feito também essa análise via o canônico existe uma razão para formular sempre em termos do microcanônico que seja mais interessante é uma curiosidade geral mesmo dá para fazer com o canônico também é um pouquinho mais complicado algumas considerações mas a ideia geral é a mesma acho que o que é mais utilizado o microcanônico é só por realmente uma conveniência no cálculo um pouco mais simples de fato o pessoal até chega a definir um novo tipo de ensambo que seria o ensambo de alto estado como se fosse um alto estado só já definiu o ensambo você consegue definir um estado observável mas da maneira que eu vejo é só uma conveniência entendi bom então deixa eu só comentar aqui no final quer dizer agradecer muito mais uma vez ao convite como eu disse aqui as perguntas foram perguntas de alguém que realmente está aprendendo esse demo eu achei fascinante o que vocês fizeram gostei muito então gostei das suas respostas também então muito obrigado mais uma vez pelo convite e passo a bola aí obrigado obrigado por ter aceitado o convite tá bom muito obrigado Reinaldo pela participação é sempre bom ter você na discussão muito interessante vou só fazer mais um comentário e aí já faço essa pergunta do NA pequeno demorou bastante para entender mas eu acho que hoje a gente diria bom depois não participo mais tanto nas discussões realmente tem mais a ver que a gente pega esses random states que não são normalizados por construção eu acho que esse seria lá o problema se você iria pegar tipo como eles chamam agora esqueci mas um average que leva em conta a normalização dos dados aí deveria realmente convergir sim obrigado bom mas muito obrigado e se você quiser depois entrar assim nas perguntas pode assim qualquer momento então pela distância eu acho que seria agora o Thiago não é bem eu queria primeiro agradecer também o convite é sempre interessante vir aqui na tese do grupo do Tobias sempre aprendo alguma coisa e acho sempre legal então é sempre um prazer vir aqui é outra coisa assim bem então em relação a tese em geral assim eu vou meio que repetir o que o Renato falou né realmente assim você fez um primeiro capítulo legal assim né você começa lendo até que na verdade é a parte que eu conheço mais né de matriz aleatória e assim bem introdutório tal mas aí de repente você realmente mudou assim né é começou a falar assim eu sempre estou quando quando a tese do seu aluno eu já me preparo que eu sei que vai ter conta dura pela frente né mas eu acho que essa superou todas né porque assim realmente é uma mistura de técnicas avançadas de várias coisas que é que é complicado entender né então assim eu senti falta talvez que tivesse uma uma introdução dessa outra parte também discutindo um pouco então sei lá tem muitas coisas temos técnicas que são usados que estão jogados lá e que assim eu conheço por cima e não tinha a menor condição de entender então acho que essa coisa faltou outra coisa assim eu entendo também que hoje em dia o modelo de fazer tese é realmente às vezes jogar para os artigos mas eu acho que faltou um pouco cuidado assim porque primeiro né no tese está escrito em this letter eu vou colocar alguma coisa assim então eu não assim eu não fui realmente eu preferi olhar outras coisas mas olhar lá no artigo se você realmente fez um ctrl c ctrl v né eu não sei se foi isso que você fez mas parece que sim porque você tem várias partes que está escrito em this letter não sei o que lá então parece que você não fez nenhuma adaptação para a tese nesse caso a minha opinião eu acho assim tinha que ter pelo menos ser dito na tese que você está copiando o que você colocou no seu artigo né porque bem de novo eu nem sei em termos de direitos autorais e tampouco me importa né mas talvez isso nem seja mesmo permitido sem você dizer explicitamente né quando você faz lá nem sei qual foi o creative commons que você usou quando você cedeu os seus direitos para a revista mas tem alguns que você mesmo não pode usar depois né as próprias figuras tem que tomar cuidado mas eu acho que independente dessa legalismo que eu não estou nem aí para isso eu acho que seria legal na própria tese você dizer ó dos capítulos tal a gente basicamente está usando o texto do artigo eu acho que não tem porquê pelo menos eu não lembro disso estar dito talvez talvez seja o meu não eu coloquei é porque está na lista de publicações antes dos é não mas uma coisa é você dizer tá talvez eu não leia com cuidado mas acho que tem que ter bem explícito que você está realmente reproduzindo o texto dos artigos entendeu não que foi inspirado uma coisa é você dizer ó esses resultados foram publicados lá outra coisa é você dizer ó eu estou copiando o texto do artigo e jogando aqui ah tá então talvez então é erro meu não é porque assim talvez poderia ter escrito de uma forma mais explícita né pode ser que na correria que a gente lê também de novo essa parte às vezes a gente vou pulando para coisas que mais interessam de concordar e daí eu acho que tem outro problema também que é o que o Renato falou tem coisas às vezes que se repete né então você faz de novo uma introdução que já estava sendo feita lá eu acho de novo você não vai querer sentar e reescrever tudo mas acho que umas certas adaptações é boa eu vou anotar que eu anotei por exemplo tem várias definições também que são jogadas às vezes se define um delta aqui um delta lá esse é o mesmo delta não sei né assim são dois papers diferentes se eu estou lendo esse paper ali eu sei que esse é esse delta mas daí esse delta será que é o delta do outro paper é a mesma coisa não sei a notação você tem três artigos cada um tem uma notação que nem sempre é a mesma e daí como você juntou tudo na tese e eu reitero a ideia do Reinaldo também de que é interessante também essa coisa que é legal ver isso que vocês foram evoluindo né o pensamento no primeiro artigo vocês achavam que ia ser isso depois no final mudou completamente acho que isso podia estar dito no começo já facilita também a leitura porque se não do jeito que você lê é complicado você fica confuso como assim o cara está agora ele fala que é isso depois agora ele fala que é outra coisa num paper tudo bem mas numa tese em capítulos onde você nem disse que depois acho que logo na introdução você poderia falar essas coisas agora deixa eu pegar a tese de novo eu vou tentar não ir em todas as notações que eu fiz porque o tempo é finito e tentar uma discussão mais da parte física calma aí mas eu vou ter que abrir mais ou menos as coisas que eu fiz para me lembrar as notações uma coisa que não ficou claro também só que eu queria esclarecer é essa questão que parte que você mais se envolveu no trabalho se foi mais essa parte numérica e quanto você se envolveu nessa parte das contas analíticas a parte numérica eu fiz basicamente foi tudo que eu fiz quer dizer tudo numérico foi eu que fiz e na parte analítica eu não me envolvi diretamente nas contas especificamente mas eu estava envolvido na discussão mais física fenomenológica conceitual então a gente estava sempre discutindo sei lá se o resultado fazia sentido se não fazia fisicamente pensando alguns caminhos mas assim a conta de fato em si eu não me envolvi estava mais fazendo a parte numérica aí porque entra nessa questão de botar os artigos que foi o que a gente conversou antes que o certo seria botar o artigo realmente copiado porque eu acho que tem lugar que as pessoas fazem isso mesmo você escreve você deixa bem claro você tem uma introdução da tese e depois você tem anexado os artigos eu acho que às vezes é até melhor fazer isso entendeu essa coisa de ficar mudando o artigo aí já é meio eu acho que às vezes parece que você ficou no meio termo ali que fica meio esquisito eu acho não sei você poderia ter feito esse primeiro capítulo de introdução discutido brevemente outra coisa e anexado os papers assim não sei o EPF deve permitir isso às vezes é que tem instituição que não permite daí o cara tenta fazer essa coisa que tá eu tenho umas duas pontuais já que eu anotei aqui por exemplo na equação 2.10 quando você eu não entendi o que que esse y agora no final é a norma do vetor é houve essa mudança de variáveis e yn são as componentes os coeficientes do vetor e o que que esse y tudo bem tem essa mudança que reescalonou tudo bem mas antes você tinha as componentes agora você está dizendo o y mas sem nada é a norma do vetor o que que ele é seria esse yn mas aí agora você vê que ele é independente então sei lá o yn o yn linha são estatisticamente independentes então você considera eu escrevo só o y porque você considera a distribuição de só um deles não precisa o índice n ah tá mas aquilo é uma das componentes ainda é só que é como é assim todas as componentes tem a mesma distribuição são independente aí o índice fica redundante outra coisa depois lá na não sei se eu posso comentar eu ia só comentar que eu também tive o mesmo problema no lugar que o Thiago teve e aí uma delas eu até abri a conta o lance é que tem que integrar todas as outras para chegar nesse y você integrou em todo mundo e sobra um y só esse y se chama de y isso 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 o Thiago faltou definir direitinho eu também fiquei super confuso nessa parte eu gastei um tempão só por isso eu peguei a falar ali também na coisa tipo assim eu acho que tem uma questão que talvez também definir de definição que eu fiquei meio confuso por exemplo antes da equação 12.14 por exemplo você está falando de matrizes aleatórias blá 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 aí de repente antes da equação 12.14 você diz for ergodic systems aí você tem que esse scaling do i2 o que você quer dizer com ergodic agora é matriz aleatória ou não porque tem gente que chama de matriz aleatória de ergodic aí tem gente que chama matriz aleatória matriz aleatória aí eu tenho as definições de ergodicidade da comunidade de caos aí eu quero saber quando que essas duas coisas pra mim não ficou claro qual é a sua perspectiva aqui porque eu acho que na própria literatura essas coisas são confusas quando você está dizendo aqui que para sistemas ergóticos você tem esse scaling você está dizendo que você espera que para sistemas ergóticos isso seja ou você o que você está chamando de ergótico aqui de matriz aleatória mesmo aqui nessa equação seria para matriz aleatória mesmo eu acho que às vezes também tem que tomar cuidado às vezes a gente tem essa tendência de não querer ficar usando a mesma palavra e ficar tendendo trocar por sinônimos mas tem coisa na literatura que para mim de novo tem gente que chama matriz aleatória de ergótico tem gente que não ergótico seria sei lá outra coisa e a gente espera a gente sabe que uma crise aleatória é ergótica mas nem todos os sistemas então acho que ficou meio sim é é isso que você falou é realmente uma a expectativa já são confusos então tem que tomar cuidado outra coisa é lá na página antes da sessão 2 1.13 também só queria saber acho que é um type você disse que o I2 vai com 2 sobre N na verdade deveria ser exponencial de N não se o N é o número de partículas 2 elevado a N mas aonde 1 2.1.3 é eu acho que esse N tem umas horas que a gente está mudando o D com o N assim é a gente teve porque é isso na discussão de matriz aleatória o tamanho da matriz é o N mas aí como depois eu vou usar esse D 2 a N aí tinha essa transição meio complexo de notação e aí eu acho que ficou pelo caminho é eu anotei várias vezes aqui acho que tem que tomar cuidado porque uma coisa que vai com a dimensão dos planos de Hilbert ela vai exponencialmente com o número de partículas isso é fundamental eu fiz essa anotação no pdf eu tenho que abrir isso aqui acho que não é relevante tem umas coisas também por exemplo nessa sessão toda eu achei falta de você colocar uma referência onde essas contas estão abertas nessa 2.13 é acho que na sessão toda por exemplo toda vez que você faz essas integrações deve ter algum livro texto que você procurou isso algum artigo de revisão onde tem essas coisas no final é tudo integrais meio conhecidas mas acho que é legal colocar uma referência do seu gosto a tese é uma oportunidade de você fazer as coisas do jeito que você quer sem ter um referente enchendo o saco e o proof da APS depois então você realmente pode inventar tem muito mais liberdade é só chance de fazer isso qual foi a referência que eu li e achei interessante vou citar essa daí que eu vi essas contas abertas porque acho que está legal essa sessão você não abriu as contas foi de 10 anos mas acho que era legal colocar uma referência onde essas contas onde você se inspirou eu cito elas no começo e depois acho que eu nunca mais cito mas seria realmente mais certo talvez ficar recitando o que mais? calma aí agora eu fiquei com uma dúvida geral de matrizes aleatórias também na página 15 você lá diz lá depois da equação 2.25 você diz se eu fizer a matriz aleatória perfeita eu não teria variação mas isso não é a matriz aleatória onde você ignora aquelas correções de tamanho infinito a minha pergunta é assim uma matriz aleatória com tamanho infinito tem correções essas correções sozinhas já não vão permitir uma variação no termo da diagonal não eu acho que a conta aqui acho que faz um pouco acima se você faz essa análise você tenta meio que reobter o ETH a partir de um estado puramente matriz aleatória você vê essa diagonal sendo constante não mas isso só no limite do N infinito quando você joga fora correções você está assumindo que os autovetores são todos correlacionados mas não é verdade tem um vínculo lá então tem uma correção pequenininha se você considerasse essa correção será que não permite alguma coisa uma coisa que me ocorreu assim é eu acho que não eu não sei eu diria que pergunta técnica eu não espero que assim não assim eu vou dar a minha minha intuição né eu diria que em princípio poderia mas eu acho que essa correção é tão pequena que não vai dar conta da 2 18 é é isso que eu estou falando se você levar essa conta do no termo do fora da diagonal né é sim 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 não é isso que você falou por exemplo tem essa aproximação de você considerar ignorar o vínculo de normalização coisas do tipo né e tudo isso são aproximações mas é é um pouco eu acho que eu argumento antes né que você acha que não vai dar conta né exato não vai dar conta dessa pequena variação ah exponencialmente pequeno você nunca é é é um exemplo de que tem que ficar minimamente atento né tá é uma outra coisa que eu ia falar assim nessa parte de random mixed theory daí de novo né eu venho acho que é legal também de vir aqui porque reforça a ideia que eu tenho que essa coisa de equilibração tem duas comunidades que falam línguas diferentes né eu venho da outra né eu tenho o pessoal de matéria condensada mais que falar disso e tenho o pessoal de informação quântica de coisa então eu senti daí tem todo esse tipo de argumento de tipicalidade né e não tem nenhuma referência sobre isso né então eu senti que eu não sei quanto você conhece esses trabalhos depois eu posso mandar algumas coisas mas eu acho que é uma coisa que vale a pena talvez mencionar ou talvez né assim que tem toda uma outra comunidade onde você consegue pra mim de novo né pra mim até às vezes tem algumas coisas que é mais intuitivo você ver quando você mensa que você tá realmente se ampliando estados aleatoriamente no espaço de Hilbert e você mostra que o estado médio é o estado maximamente misto né e dali pra mim tem muita coisa daqui que sai intuitiva e tem um paper do Peter Reim que eu acho que a gente até num dos Journal Journal Club a gente até discutiu uma PRL onde ele rederiva o ETH usando o teorema de Levy e todas essas coisas e daí é mais bonito porque daí fica claro que esses bounds são todos exponenciais não sei o que lá então isso é coisa mais formal ainda do que você faz com Randall's Make Theory que é só ficar calculando o segundo momento mostrando que ele é pequeno acho que por exemplo esse paper talvez do Ryman vale a pena de novo apesar de que é uma coisa meio técnica porque tudo já conhecido física ele só fez a coisa de uma maneira formal com uma outra opção é de linguagem é uma das coisas que é legal vem aqui que a gente é um dos poucos infelizmente é sempre no fim do trabalho já que a gente faz essa discussão essa discussão mas acho que só pra falar acho que vale a pena depois eu posso te passar uma referência a mencionar eu também falando então assim é uma coisa que eu ia falar toda essa coisa de desordem também podia ter tido uma introdução por exemplo agora eu já também não sou uma pessoa de desordem mas quem lê pela primeira vez fala tudo bem você fez um cálculo pra hamiltonianas médias isso vale pra um sistema real você teria que fazer um argumento de tipicalidade que se eu ampliar um sistema em um laboratório aquele vai corresponder ao médio acho que faltava talvez um comentário sobre isso o que é self-raverage porque eu posso fazer a conta de ensemble qual o significado físico dessa conta de ensemble fisicamente aquilo tem alguma validade acho que vamos lá desculpa que eu tenho que ler aqui o que eu tava tem algumas coisas que eu vou ter que deixar ah eu tenho uma dúvida na verdade qual é a vantagem de você ir pra fêmeas pra fazer a conta porque daí eu não entendo nada de fêmeas de majorana mas a álgebra é mais complicada porque que você faz mapeamento pra fêmeas pra depois resolver tudo o que eu tô entendendo tá 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 é mais fácil do que fazer isso tudo com o major sim você poderia introduzir o modelo diretamente com fêmeas ou não as suas paridades isso a paridade já deu a paridade que é uma simetria simples já deu sei lá, seis meses de trabalho pra gente é ah ah de Jordan Wigner se você diz assim ah, se eu faço um S.O.I.K. de Fermo tradicional e aí faço essa é é é, eu não sei Jordan Wigner não sei o que é eu não sei mas é A melhor coisa que eu não entendi também, que acho que o Ronaldo perguntou, por exemplo, na equação 3.1, tem um número fixo de férmios de majorama, mas essa interação de quatro corpos não conserva o número. Não, não conserva. Mas não conserva os férmios tradicionais. É. É, talvez, porque se vocês escrevem cada férmio de majorama, cada termo de criação e aniquilação, você vai ter termos que criam quatro ou criam dois, coisas do tipo. Na sessão 3.2, aqui eu fiquei, logo no começo você disse, você vai introduzir esse termo H2A aí, daí você diz que, Isso que eu não entendi, porque, na verdade, esse termo, ele é diagonal, né? Você não compra o N com ninguém? Não entendi. Não sei se foi um... Está dizendo ali, ó. Depois você, né? Você diz, First, will you consider a perturbation which takes the form of 0 to 1 particles potential, blá, blá, blá. Aí você diz N, I, I igual a 0, 1, is coupled to every other occupation state. O que você quer dizer com isso? Qual a página? Ah, na página 20. Antes da equação 3.2. Porque esse termo, para mim, não acopla... É, não acopla ninguém com ninguém. Está escrito ali, coupled to every other occupation state. Não, não, é. Acho que isso ficou de outra versão do texto. Ah, tá. Que eu explicava de outra maneira, mas... Não, é. Isso é diagonal no... É o potencial local, se você pensa no foco, né? Beleza. Aí, agora... Tá, tá aí. É. É, uma coisa também, só um comentário, né? Na página 23, você discute um pouco a questão de... desses métodos para diagonalizar, né? Vai ter só uma pergunta... Assim, até porque... Agora que você falou que você ficou uma parte numérica, eu não sei se você, né, assim, é... Vocês olharam outros... Porque no final você fez diagonalização exata mesmo. Sim, sim. Mas vocês não chegaram a pensar em usar outros técnicas não exatas? Você menciona mesmo fazer Lanxos, outras coisas para... Vocês não pensaram... A gente chegou a testar Lanxos e Krylov, vamos lá, que é isso. Você determina uma região de energia que você quer olhar, faz esse método de inversão da Hamiltoniana e tudo mais, e em tese seria mais rápido. Mas aí, testando, de fato, para essa Hamiltoniana, não era mais rápido. Porque a gente também queria um... A gente queria uma faixa pequena de energia, mas que contém muitos estados. Então, acabava que não compensava muito. É, porque eu vi que o pessoal agora dessas técnicas de Tensor Network, né, entraram forte em calcular, em ver técnicas para testar o ETH usando o Tensor Network. Então, tem, por exemplo, esse negócio de usar esse operador G aí, né, que faz um filtro. Tem um monte de paper agora de como você fazer esse filtro. Você faz com... Tem uma exposição polinomial dele que você pode fazer, um monte de coisa. É, o que a gente tentou fazer foi mais direto, assim, né, que esse shift in vertices funcionou. Quer dizer, assim, funcionava, mas não tinha ganho de computação, ganho computacional, né. Agora, aí nesse segundo parágrafo dessa página 23, tem uma coisa que eu fiquei confuso, que você diz assim, ah, the choice of the base is crucial. As determines the complex of the diagonalization process. Eu não entendi essa, assim... Na página 23. Assim, é mais um comentário pensando em uma coisa mais geral, assim, né, que é isso, você tem uma Hamiltoniana qualquer, o caso trivial é que você escreve na base de altos estados e ela já está diagonalizada, né. Se você escreve numa base genérica, você vai ter que diagonalizar. E aí, é pensar mais ou menos numa situação intermediária, né, que se você está tratando... Então, mas se a matriz é não diagonal, não tem base que vai facilitar a diagonalização, não? Para mim. Não, é facilitar nesse sentido de, às vezes, você pode explorar as simetrias do problema e coisas do tipo, né. No final das contas, você vai reduzir a matriz de alguma forma, por exemplo, mas você ainda vai ter que diagonalizar, sei lá, algum bloco dela, né. Tá, é que eu fiquei com a impressão de novo, pode ser que eu leia o texto, uma hora você também mencionar a matriz ser esparça ou não. Para mim, até onde eu sei, infelizmente, a matriz ser esparça, se você quer fazer a diagonalização exata, né, não serve de nada, né. Não, é. Mas é que aí entra nesses ganhos de, por exemplo, se você quer olhar só para alguns poucos... Mas daí é coisa de aproximação, né, se você usa o método da potência e outras coisas, aí você consegue, né, tipo assim, tem pacotes que consideram que a matriz é esparça, mas no fim é sempre uma aproximação, né. É, sim. É, e em alguns casos a matriz é esparça, assim, numericamente, né, essa matriz é esparça acaba saindo pela culatra, às vezes, né. Se você quer olhar muitos altos estados, muitas energias de uma matriz esparça, às vezes é melhor escrever ela como densa, com zeros, do que usar lá o datatype de esparça. Ah, então. Então, aí, deixa eu fazer isso. Acho que só um comentário, porque hoje em dia essa diferença acho que está ficando mais... gritante, assim, né, porque se você tem uma matriz densa, você escreve lá como um... dia com toda essa coisa de machine learning e tal, esses algoritmos estão mega otimizados, né. E uma matriz esparça é, sei lá, uma lista de dicionários e coisas do tipo. Então, acho que para você compensar usar uma matriz esparça hoje em dia, a minha intuição é que a tendência está... tem que ser um caso muito específico, realmente, né. Então, vale a pena. Tá, daí aqui... É, assim, aí, de novo, aqui eu acho, por exemplo, tem várias coisas que você... a minha crítica, por exemplo, no capítulo 2, depois eu vou deixar aqui, né, tem várias coisas que não estão definidas, entendeu? Você define o residual smearing, esse K, mas não está definido o que é. Então, assim, eu anotei aqui um monte de coisa, mas tem que... Realmente falando, quando é um paper, é um paper, né, mas, assim, quando você colocou aqui, aí não está definido. E para quem não... Depois é que você também... Você menciona também nessa 4.3, esse G, né, formalismo aqui. Nem menciona... O que é isso, né? Podia ter sido uma frase, pelo menos, ou não, para mim, né, fica um negócio meio obscuro, né? Tipo, assim, uma palavra... Nesse G-Sigma, né? É, o G-Sigma formalismo. Você não diz nenhuma frase sobre a intuição que é por trás disso, então melhor nem falar o que é. Ó, existe um formalismo, né? Ficar soltando nomes, eu acho, assim, às vezes, é... Pelo menos para o meu gosto pessoal, é... 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 O que mais? É... O que eu queria entender? É, depois, assim... Eu acho que eu tenho a... É, talvez eu queira fazer logo um comentário geral, tipo assim... Como está dizendo, né? Tem esses... Assim, o que você... A ideia de estudar o MBL, assim, do que eu entendo, é... Vocês... É uma propriedade da Hamiltoniana em si, né? Você vai pegar os autoestados dela e ver como que eles são. Aí, quando você vai nesses artigos de... Não de... Mais de... Pessoal hoje... Né? Do Peter Reimer, não sei se você já chegou a olhar por cima essas coisas, mas tem esses papers de... O que o pessoal chama de equilibração, né? A pergunta é... Eu pego um estado inicial, pego uma Hamiltoniana, evoluo ele, e a pergunta é se esse estado vai equilibrar ou não. E relevante quem seja o estado final, né? E daí tem o teorema mostrando para quais Hamiltonianas isso pode acontecer, né? Você tem lá uma hipótese bem genérica. E daí a propriedade principal que aparece do estado inicial, a pergunta é... Quais estados iniciais vão equilibrar ou não? E daí aparece justamente a inverse participation ratio, que o pessoal chama de dimensão efetiva, né? Na UCA comunidade. Porque daí é uma propriedade do estado inicial. Você pega o seu estado inicial e escreve ele na base da Hamiltoniana. Aí você vai calcular o inverse participation ratio do estado inicial, não do alto estado de energia. E daí se você vê que se esse inverse participation ratio é grande, o estado equilibra. Certo. Que seria ele ser estendido nessa linguagem. É isso, ele tem acesso a... Todos os altos estados. E daí você tem o tal do defasing e blá, blá, blá. Então, assim, estou jogando aqui porque acho assim, que seria interessante conectar essas coisas. Eu quero tentar conectar um pouco, aproveitar a oportunidade de gente... Não, é, isso eu não conhecia. É. E, assim, na minha... A gente até postou um paper recente, na verdade, aí que é justamente que a gente analisa em outras pessoas é como que esse inverse participation ratio, ou o segundo momento, como se chama, como que ele escala com N. Porque o que você... com o tamanho do sistema, né? Com o tamanho do sistema. Então, daí, eu estou falando de cadeias de spin, né? Que daí o pessoal... Aí você espera... Você sabe que para estados aleatórios isso vai exponencialmente com N, vai com sobre a dimensão, né? E daí isso você fala que equilibra, né? E, na verdade, equilibra demais, né? Porque você mostra... O que é legal também, né? Que esse inverse participation ratio, ele te dá um upper bound no tamanho da flutuação. Porque o seu estado nunca equilibra, né? Isso é uma coisa também, talvez, você menciona, né? No começo da tese, mas um sistema fechado, a princípio, ele nunca vai equilibrar. O que você prova é que as flutuações são pequeniníssimas. O que, na verdade, está ok, porque na termodinâmica também as coisas têm flutuações, só são pequenininhas. E daí o que você mostra lá, então, é que esse inverse participation ratio dá o tamanho da flutuação no limite de tempo infinito. E aí você mostra para estados genéricos, né? Se você samplear a história aleatória, isso vai exponencialmente com N. Daí essa discussão, que já é, na verdade, muito, né? Porque a termodinâmica só exige 1 sobre raiz de N para as flutuações. Então, o estado aleatório, ele equilibra muito mais do que... O que eu diria que... Por isso que você vê nesses perímetros de quente, sei lá, com 10 íons, que a coisa parece que se equilibrou. Porque é 10 íons mais 2 elevado a 10. E daí o que a gente olha lá, que eu queria perguntar, que assim que era... O que eu gosto de olhar, para mim faz mais sentido, é olhar justamente o scaling do N, do inverse participation ratio com N. Que isso vai te dar como que é o tamanho... Não, o scaling do segundo momento com o tamanho do sistema. Isso que, para mim, te disse você... Quanto você equilibrou. Porque isso vai te dar o tamanho típico da flutuação. É, a gente olha isso mais nesse regime estático, assim, não no comportamento... Então, é isso que eu estou falando. Para vocês, parece que vocês focam mais aqui, é fixar o N e ver como que isso muda com a desordem. É, seria o limite... É, falando... O inverse participation ratio, ele dá um upper bound no tamanho da flutuação no limite do tempo infinito. Infinito, é. Porque lá, a gente, por exemplo, assim, para mim parece que o que a gente, aqui você chama de localização, seria que o IPR é constante, o outro, totalmente, ele vai exponencialmente. Aí, esse regime seria onde você poderia, por exemplo, você poderia ter um Power Loli. Coisa... Porque tem um paper, não sei se é assim, saiu, tem esse artigo que o pessoal chamou esse negócio de weak and strong thermalization. Onde eles argumentam que no strong você realmente equilibra e as flutuações vão a zero. No weak você tem as flutuações nunca morrem, elas estão sempre ali. Aí, a gente olhou isso com mais cuidado, e a gente viu que se você olhar o segundo momento, e daí, na verdade, isso depende do estado inicial. Você tem uma classe de estados iniciais e você tem uma coisa aqui. A gente varreu continuamente essa classe de estados iniciais e viu que esse, o segundo momento, ele sempre vai exponencialmente. Só que o fator que tem na frente da exponencial, ele vai mudando. Então, você, na verdade, tem, parece, uma transição contínua entre o que seria de weak e strong equilibrary, né? É, é. Eu concordo. Mas, se você conseguisse fazer esse scaling do I2 com N pra diferentes e ver um expoente que vai aparecer ali muda é, não, é que, é, não, digo assim, não pega o seu pra cada desordem você faz o scaling dele com N do segundo momento, pra cada desordem você tira um expoente lá e aí você vê como que esse expoente muda com a sim, sim, é, tem algo tipo isso aqui, não, é tem uma normalização, enfim mas é uma, é, basicamente o inverse participation rate, quer dizer os momentos, né com função do N então, mas eu quero pegar só pro Q2 na verdade eu quero pegar o Q2 o segundo momento ver o expoente, como que ele escala com N vai aparecer um expoente no escalamento com N do Q2 ah, tá aí, é só que isso só tá pra uma desordem, né eu queria ver isso pra diferentes desordens um eu não me lembro se tinha algum gráfico com, sei lá botando aqui com expoentes com desordens diferentes, né mas se eu entendi direito então, tipo assim, no estendido a coisa vai exponencial no regime 1 e 2 não é mais exponencial ou é uma exponencial muito lenta no regime 2 é exponencial ainda, né no regime 1 é no regime 1 não me lembro, na verdade não, no regime 1 é exponencial é, é exponencial, é no 2 ainda é exponencial mais lento ou agora é uma lei de potência é acho que é um exponencial mais lento, né mas eu não lembro direito por isso que eu diria que não é uma fase diferente, né porque pra mim o que seria interessante ver seria você achar regimes onde a coisa é exponencial e o regime onde ela é polinomial o polinomial você já chama de localizado isso que eu acho daí tem uma outra discussão longa também que é tipo assim é aquela história em termos de a gente for lá o tamanho típico da flutuação, né eu ainda diria que esse estado equilibrou né porque a flutuação ainda é polinomial você não vai medir no laboratório ela ah ah, tá não vai ser mais figo de verdade você tá dizendo tá então não seria mais do ponto de vista de não seria mais caótico do ponto de vista de estatística de não, tá é tá é é que eu tô pensando falando, de novo tô pensando sempre da questão só da 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 flutuação ser pequena né a gente quer conseguir um sistema quântico que né ele se auto-equilibra ele é fechado no sentido que ele para de oscilar e o que a gente quer é que a flutuação seja pequena só que a gente vê é que quanticamente as flutuações tipicamente as flutuações são exponenciais só que eu acho então se você pega um sistema integrável na verdade tem até um paper também do do Lourenço Venuti onde ele mostra se você pegar sistemas integráveis que são mapeados em férmios livres você mostra que o IPR vai é com power law é mas aquilo ainda reproduz a física estatística no sentido de que as flutuações vão com sobre raiz de N então é é é é o general Gives Ensemble está dizendo com um monte Gives Ensemble com um monte de quantidade conservada é é ele equilibra mas um estado que depende de muitas condições iniciais no caso né tá porque outra coisa que também tipo assim quando você é uma discussão que vai mesmo lá se você mostra que você tem ETA você diz ah o sistema vai equilibrar não eu ainda posso construir um estado inicial que não vai equilibrar é não não é é é sim mas aí são estados muito específicos né não sim é é é porque tem essa de novo né as duas duas maneiras duas approaches ou na verdade não é das approaches duas aspectos diferentes do problema que no MBL você realmente tem uma propriedade da Hamiltoniana mas você pode imaginar dado uma Hamiltoniana quais são os estados iniciais que eles vão equilibrar ou não tipo assim como que eu tiro porque vai ter maneiras de tirar o cara do equilíbrio que se eu for muito cuidadoso eu tiro ele do equilíbrio e ele nunca volta sim né é desse jeito é o que me lembra o que me lembra é aquela história a dinâmica né a história de scars né que você tem alguns estados além disso mas nem mesmo sem scars porque mesmo que se eu pegar por exemplo você pega 8H se eu pegar um conjunto sei lá uma superposição de só alguns altos estados de energia né que cada um dele tem 8H eu vou ficar flutuando em torno da média térmica mas eu vou flutuar pra sempre certo eu fico sempre um sistema flutuando em torno do tá mas nunca chega nele é mas de novo dá pra construir daí também um observável local que eu consigo ver isso é mas as flutuações vão a zero eu não vejo porque acho você disse tipo assim eu pego dois estados ETH diferentes faço uma superposição dele o sistema vai ficar oscilando mesmo que seja mesmo Shell a pergunta é que eles vão ficar oscilando nunca tem de phase se eu tiver só três caras uma coisa pequenininha uma superposição de poucos mas acho que esse que é o ponto porque no ETH por exemplo se você pega dentro do managed Shell os estados tem que ser similares um ao outro então mesmo que o sistema oscile entre os dois estados um observável local você vai ver pouca variação sei lá se você olha está olhando ali uma região de dois spins daqueles estados eles vão provavelmente vai ser constante é verdade se eu olhar desse jeito é calma aí deixa eu também é bem eu acho que eu também não é eu também faltou assim acho que tem uma discussão eu queria entender melhor essa história de fazer essa técnica de fazer um látice do espaço de foco eu confesso de novo eu precisaria de eu não até comecei a ler a tese lá no começo de semana para ler em três dias partes para tentar digerir mas ainda tem que digerir melhor essa ideia de você fazer tudo no espaço de foco eu entendi que é porque é mais fácil fazer isso analiticamente não é isso? é porque aí você mapeia como se você mapeasse na localização de Anderson tradicional e você pode importar todo esse maquinário analítico e daí vocês ainda argumentam que isso é artificial mas é menos do que essas outras teorias de super látice não sei o que lá isso aí né porque em algum momento do paper você fala tem esse pessoal que faz esses gráficos randômicos que não são muito físicos tal tal aí você está dizendo quando eu faço essa coisa do látice direto no espaço de foco para mim também é um pouco não físico não é porque não eu entendo porque uma coisa é você usar sei lá eu vou fazer uma partícula num random regular graph e usar isso como um modelo fenomenológico para ajudar um sei lá um sistema real né e aí pode funcionar algum regime e a ideia é que esse tipo de modelo tipo o S.O.I.K. ele é mais físico no sentido de que pelo menos ele é interagente mas eu concordo que ele continua não sendo realmente assim uma coisa que você vai facilmente fazer no laboratório é claro qual que é a interação física o que fisicamente chega ali para mim não sei eu entendo você consegue introduzir umas correlações que seriam de muitos corpos e tal mas ainda não é é eu não sei eu entendo assim é um sistema interagente que ele é mais físico nesse sentido de que se você compara com esses outros modelos fenomenológicos ele pelo menos é interagente que já é um avanço e você não precisa recorrer a esses grafos super complexos o sistema físico digamos assim do SIQ é relativamente simples você tem ali os sítios que interagem todo esse mapeamento do espaço de foco é mas é que esse sítio na verdade é artificial também é um sítio que é um número é uma base do espaço de foco é um sistema com pensando no SIQ mesmo os ferramentos maior ano esse seria o real embora não dê para fazer mas não dê para fazer nada é muito bom são perdas com dificuldade que são mais ou menos para isso não conseguir amar ou não a carteira não precisa nada só que vai se você tira um rosto ou não para o homem detect mas depende do que isso primeiro o que 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 é nesse tipo que é tratamento de esprego e o que o que o sistema com termos com homem detect e e dos órgãos e aí não podia se fosse esse sistema repito agora bom vamos fazer também Coisa que simplifica, o velho rapel, a jurana, a nossa... Isso. Então, a gente já faz uma coisa. Aí, se eu me compara com o velho rapel, a gente faz uma recunhaça. O que eu faço é que a gente começa que o modelo que estiver representa até a classe que tem, portando o que simplifica a nossa conta agora. Aí, vem o espaço, que é agora a gente mapeia a outra é só uma questão matemática mesmo, né? É, exato. Não, tem a Hamiltonian simples lá de uma partícula, mas a... A complexidade vem da geometria do espaço, não da Hamiltonian. É, exato. Não, tem a Hamiltonian. Não, mas é, você teria uma remontoniana, uma descrição remontoniana efetiva, mas que provavelmente seria mega complicada E assim, bem para iniciar, assim, o último comentário que eu tenho Ah É que é isso, é o primeiro modelo é que cada sítio, cada estado no espaço de foco tem um valor independente E outra coisa, assim, que, de novo é muita técnica e muito conceito que tem na tese essa questão de calcular o emareamento também, assim eu fiquei confuso, porque também aqui porque o emareamento no espaço de foco é um pepino, né eu não entendi muito bem o que que tipo assim, calcular o emareamento de partículas idênticas no espaço de foco tem toda uma controvérsia, né, sobre como fazer isso então, ficou claro pra mim o que que é o emareamento do que com o que ali entre modos, eu não sei Eu não sei, essas sutilezas, assim, de pensar em partículas idênticas e tal a gente meio que passou É, mas achei importante entender um pouco porque, tipo assim, você tava a mensagem é que aquela aquela entropia de uma matriz densidade reduzida parece ser importante pra diferenciar alguma coisa agora, o que que é o emareamento do que que é aquilo É, mas quando tá em segunda quantização tem um problema tem um problema eu não sei eu também eu não sei eu não sei como você já eu não sei eu não sei Mas então você não está fazendo bipartição no espaço de foque. Aqui no tese está dizendo que você faz uma bipartição no espaço de foque. Mas então não faz passo de foque para mim, é isso que eu não entendi. É valente modo. Aqui depende da base. O Space Texan sempre, tipo, se você vier pegar a SpinChange, a gente não tem essa atividade, essa questão. Exato. Mas é isso que também se rende pouco, entendeu? É, bem, o Fernando vai perguntar mais, provavelmente. Bem, eu tenho umas anotações, eu vou passar a bola e depois qualquer coisa eu reclamo mais, né? Sim. Valeu. Muito obrigado, Tiago, pelas perguntas. Sempre bom ter essa discussão. Agora eu vou passar, ainda não, para o Fernando, mas para o Marcelo. Se sofrer alguma coisa. Muito obrigado, Tobias. Filipe, parabéns pela tese. Obrigado aos outros membros da banca. Obrigado ao Tiago por ser tão minucioso e vai me fazer parecer como não li a tese, né? Mas, como disse o próprio Tiago, quando a gente lê a tese que vem dos alunos do Tobias, a gente tem que mudar o chip. A CPU, ela funciona a todo vapor e até o ventilador até liga, né? E no final de ler a tese aparece novas habilidades desbloqueadas. Então, é sempre muito bom estar aqui. Eu também não sou da área. Uma coisa que o Reinaldo falou que eu gostei muito também foi a análise qualitativa antes de você explicar. É algo que eu imagino que você tenha colocado depois de ter obtido todos os resultados, né? Mas, um dia eu ainda vou fazer a análise qualitativa antes de iniciar os cálculos, né? Então, eu tenho algumas perguntas. Como eu não sou da área, você vai me desculpar se elas forem muito triviais. Você fala das GOE, GUE e GSE, que tem distinção para N ímpar ou N par, e você decide usar ortogonal em vez de simplética, né? Tem alguma razão para... No capítulo de RMT normal. Isso. É, porque a diferença seria só a classe de simetria, né? Mas aí, na hora de fazer as contas, você tem algumas complicações quando você está no caso simplético, por exemplo. O caso ortogonal e unitário são muito mais simples. O simplético, a repulsão de níveis, ela é mais forte, né? É mais forte. E isso modificaria alguma coisa nos seus resultados, ou... Não, porque assim, qualitativamente continuaria os mesmos resultados, né? No caso do... Quando a gente vai para o SYK, essa classificação em diferentes classes de simetria vem pelo número de férmions. Sim. Que você escolhe par, né? Isso, exato. Que é para cair no unitário. Sim, mas aí pode ser ou... Como na sua tese se fala, pode ser ou unitário ou simplético. E você escolheu fazer o unitário. Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, os teus scalings ou o local da transição, você acha que modificaria por uma diferença de escolha? É, não, modificaria quantitativamente, né? Alguns parâmetros, algumas coisas, mas assim, qualitativamente o comportamento geral... Tamanho de região, né? É, seria mais ou menos... Porque assim, o tamanho da região também é uma coisa que a gente não calcula exatamente um tamanho fixo, né? Tem muitas aproximações envolvidas. Então, vamos supor que a gente tivesse, de fato, um tamanho exato da região. Para simplético, provavelmente seria uma região diferente. Mas, assim, não seria uma diferença... Por exemplo, uma característica que a gente ressalta é que essa região, ela compreende uma região grande de parâmetros, né? Se você mudasse para simplético, isso não mudaria, provavelmente. Ah, você sai de uma região grande para uma região em tamanho infinito, né? Nada iria colapsar, né? Acredito que não. Ok. Você, na tese, fala que... Eu gostei dessa frase que... Você diz que nessa fase intermediária os estados são estendidos, mas... They display revivals of localization. Então, e aí você fala que é como ele já não é mais ergódico, mas ele visita... É meio fractal. Você usou essa palavra na sua apresentação. E aí eu, na apresentação mesmo, eu nem tinha notado isso, eu pensei o seguinte... Você tem um determinado escala de tempo para termalizar e agora você tem uma outra escala de tempo que pode ser o dwell time, quando você vai para uma shell ou um atrator qualquer, antes de continuar a percorrer teu espaço de fases, né? Isso introduz uma segunda escala de tempo no seu sistema. E quando a gente tem duas escalas de tempo diferentes, a gente pode ter essa história de você, uma evolução adiabática, acumular uma fase geométrica, e aí você pode ter toda essa história de topologia, fases de Berry. Que tem gente que trabalha com caos, que tenta associar exatamente esse dwell time com o acúmulo de uma fase de Berry, e que isso poderia aparecer nas suas quantidades calculadas, como logs ou esse tipo de coisa. Você tem em mente alguma interpretação de fase geométrica para o que você está obtendo? Não, quer dizer, não é uma coisa que a gente pensou, né? Porque realmente a gente não chegou a olhar essas dinâmicas, né? Evolução do estado com o tempo. Então não é uma coisa que eu pensei, assim, qual seria... O que essa segunda escala de tempo traria de interpretação, né? Não sei dizer, mas realmente é uma coisa interessante. É, o pessoal que faz Raman Spectroscopy, né? Eles têm até o STRAP, que é Stimulated Raman Adiabatic Passage, que é você quer passar de um estado 1 para um estado 2, por um intermediário, que eles até usam uma aproximação de triple L, etc, etc. Mas o interessante é que esse dwell time, ele pode estar associado também a coeficientes de transmissão e reflexão, e isso poderia diretamente influenciar as propriedades de transporte. E como você falou, né? Transporte é algo que está por trás do entendimento de internalização. Então eu acho que o Tobias quer falar alguma coisa. Obrigado. Isso é uma coisa muito legal, é. Isso é muito legal. Isso é também algo que eu... Isso é algo que surgiu num trabalho que eu fiz com o Alan Bishop, e ele que falou, ah, isso é muito interessante porque a gente pode associar... Ele trabalha com caos, ele é experto em caos, né? E aí ele falava muito desse dwell time, que ele gostaria que eu conectasse com fase de Barry, algo que a gente pode pensar realmente em fazer. Uma pergunta... Opa, pode deixar... Essa aí já foi. Você trabalha com H2 mais H4. E você, na sua apresentação, falou que ia resolver o H2, que é a parte localizada, e introduziu o H4 como perturbação. Beleza. Só que na sua tese você fala também que o H4, ele é legal porque ele é exatamente solúvel, ele é ergódigo, ele se torna um random matrix. Então você poderia fazer o inverso. Você poderia começar, já que ele é exatamente solúvel, você poderia usá-lo como a base dos teus autostados e tratar o H2 como perturbação. Você fez isso? Você pensou nisso? O que sairia de diferente? É, não, do meu ponto de vista, era uma coisa mais técnica, porque computacionalmente é muito mais simples você fixar o H2. Porque já é diagonal. E aí ele vai te fixar a base da desordem, e aí você faz todas as médias usando, sampleando o H4. Porque você precisa desse... Se você fixar o H4 e samplear o H2... Desordem diagonal não rola, né? É, não, do meu ponto de vista. É, porque se você quer olhar, se você faz uma média no H2, você está localizando em vários lugares ao mesmo tempo, você não vai ver nada, né? Tá, não. Tá, beleza. Você fala que em algum momento, que não só você vai usar, agora eu me perdi, mas n-even, n-par, mas precisa ser módulo 4. Eu não entendi esse módulo 4. O módulo 4 vem dessa relação da... Quanto precisa ser o N para ser GUI, né? Para ser unitário. Só que aí entra numa questão que a gente... Um problema de notação, assim, que na literatura, geralmente, por exemplo, essa transformação, essa relação do tamanho, número de fermes de maiorana no SIK com a classe simetria, depende do total de fermes de maiorana ser par. Só que a gente usa esse 2N, na verdade, porque facilita a notação. E aí que entra esse 4, na verdade. Tá. Tá, beleza. Uma pergunta, mas isso eu acho que vocês já explicaram, mas essa escolha da rede all-to-all connected, existem outros tipos de grafos, eu acho que... Eu não vou roubar a sua pergunta, não, tá? Mas existem outros tipos de grafos, por exemplo, que também são all-to-all connected, mas não tão hard assim, né? Por exemplo, community, então... Mas que são também long-range, só que em vez de ser todo mundo conectado com todo mundo, é mais um pedaço aqui, outro pedaço ali, community. Regiões conectadas e as outras regiões conectadas. E elas, e essas são as famílias, né? Ou communities, aí sim elas são conectadas. Mas, por outro lado, acho que o Tobias falou que desde que sejam todas conectadas, não faria muita diferença... É, porque eu acho que cai nessa classe, né? De você considerar... A gente fala, ah, o sistema é genérico com interesse... Ela ainda é long-range, mas o que moda é a conectividade. Sim. Ok. Uma pergunta. Você faz essa estrutura de supermatriz, você define o Y, bóson, bóson, férmion, 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 bóson. Isso tem alguma coisa a ver com supersimetria? Sim, exatamente. Isso é exatamente supersimetria para cancelar as divergências ultravioletas? Ok. Sim. Beleza. Eu nunca trabalhei com supersimetria, mas agora eu vi que ela é útil. E você faz, então, se não me engano, é o capítulo 4 ou 5, não estou lembrado, mas você primeiro faz um campo médio, depois você faz a abordagem estacionária, né? Esse campo médio, ele só é permitido exatamente porque todos os pontos do espaço de foco são conectados? Ou você poderia fazer o campo médio de qualquer jeito? Não, acho que ele é mais justificado porque você tem um grande número de sítios vizinhos conectados, né? E aí você consegue justificar melhor essa aproximação. Porque você tem a All Connected Network, isso aí, o campo médio, digamos assim, ele funcionaria melhor exatamente porque é tudo conectado. Exato. E quando você chega nessa... Oi? 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 Ele acaba sendo self-average, né? É. Eu vi as flutuações, aí você faz o ponto de cela, né? Exato. Era isso que eu ia perguntar agora com essa Wave Function Statistics que você fala, vocês fazem. Qual é a diferença da abordagem... Qual é a diferença entre a Wave Function Statistics e a abordagem estacionária? Isso tem a ver com o fato da integral ser não compacta? Não, isso eu... Não sei dizer. Eu percebi que isso era importante... É... 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 Isso faz... A integral... O setor não compacto... Eu percebi que isso era importante, mas eu não tinha... É... É... Quando você... Por causa dos fermes de maiorana... Porque o ferme de maiorana é... Eu nunca trabalhei com maiorana, ainda assim... Criação... Por exemplo, o QI e o QI de criação e iniquilação são a mesma coisa, né? Então, quando você tem um termo que é QI e QI... É... Aí você tem que ser... QI e QIJ tem o sinal que tem que ser compensado pelo acoplamento, né? Para a Hamiltoniana total ser... Ah, tá. Entendi. Beleza. É... Eu acho que eu não tenho muito mais coisa, não. Eu fiz um resumo, cara. Colorido. Você vê, tricolor. É... E... Eu acho que era basicamente isso. A maioria das perguntas o nosso amigo aqui já fez, o resto... O resto vocês já fizeram, então eu acho que é só isso mesmo. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez, dar os parabéns e passar a palavra aqui para o meu colega. Ah, sim, só. Muito obrigado, Marcelo. Não, não. É... 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 De novo, assim, ótimas perguntas. É... Muito legal. Insira aqui, né? Bom, para mim não vai precisar, não vou fazer ótimas perguntas. Bom, Felipe, muito obrigado aí pelo convite, né? É também um grande prazer participar da banca. Então, o Felipe acho que foi meu aluno de quântica, de informação quântica, monitor de quântica. E fui lembrado aqui, né? Que eu participei, inclusive, do... Da qualificação. Então, é bacana ver, né? Finalizar depois de todo... Enfim, todo o processo, né? Que é sempre... Às vezes difícil, né? Bom... É... Bom, não me sobraram grandes perguntas, né? Que é bom, né? Essa é a vantagem de ser o último também. Mas... Bom, talvez fazer esse comentário da tese, que eu acho que a gente tem que ter uma discussão interna, né? Porque não faz... Assim, num certo sentido, não faz sentido a defesa quando a pessoa tem, sei lá, três, quatro artigos, né? Dois PRR, sei lá. Publicou muito mais do que eu no intervalo de tempo. Então, enfim, a gente tem que meio que repensar, né? Eu acho que, assim, é uma decisão do candidato ou da candidata botar os artigos, né? E eu acho que teria que ser como o Tiago falou, né? Botar os artigos mesmo, né? O facsímile do artigo, pra não ter problema... A mesma... É, exatamente. Imprimir... É, isso foi uma coisa que a gente conversou, o que seria o ideal e tal, e achou que talvez esse... É, eu sei que houve resistências, né? Da casa, então... A gente copiou o... O tech, né? Mas o... Não, entendi. O formato... Acho que tinha que ser mesmo, assim, o impresso, né? Eu já peguei tese da França, que é isso, né? O cara faz uma produção de um parágrafo e vem... Artigo, 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 artigo. Acho que, enfim, a gente tem que... Assim, a sua tese, pra mim, por exemplo, né? Todo mundo falou que não é da área, né? Mas acho que eu, claramente, sou mais fora da área aqui, né? É... Assim, o primeiro... O segundo capítulo, né? Acho interessante, conseguiu acompanhar muitas coisas que eu aprendi com o Tiago, né? Por isso que ele fez todas as perguntas, porque foi ele que me ensinou a maior parte daquelas coisas. E o Raul também, né? De RMT e tal. Mas acho que fica uma tese difícil pra outros estudantes, né? Só pra quem, sei lá, conseguir ler os artigos, né? Mas, enfim, é uma escolha, né? Acho que existem situações que é completamente válido. Acho que a gente tem que ter uma discussão na casa, enfim, em outros lugares também. Já cansei de reclamar isso na FRJ, quando vou em bancão. Enfim, não vejo problema, né? Mas é bem difícil. Mas, por sorte, todo mundo já fez um monte de perguntas, então não preciso ficar fazendo muito isso. Bom, então acho que o que eu vou fazer, na verdade, é meio que tentar fazer uma conexão com coisas que são mais próximas a mim, né? Uma das coisas que eu senti foi a falta das questões de majorização, né? Raul e eu, a gente estava contando que essas coisas iam aparecer pra gente poder citar a sua tese. Mas não apareceram, né? Mas é... Então tá. Então, acho que eu queria tentar conectar ergodicidade com universalidade computacional, né? Consigo fazer uma... Assim, ainda que hand wave, né? Você conseguiria argumentar que as coisas deveriam ir na mesma direção? Porque, não sei se você lembra lá a definição de universalidade, né? Meio que você consegue chegar tão próximo quanto você quiser de qualquer lugar, né? No espaço de estado. É, a minha intuição é que pra você ter essa universalidade, a ergodicidade é meio que necessária, assim, porque justamente se você tem que garantir que de qualquer estado que você vai sair, você, em princípio, pode chegar em qualquer outro estado, né? É. E aí, se você tem essa não ergodicidade, se você tem, sei lá, o extremo seria se você tem localização, né? Então, você poderia ter um estado inicial que eventualmente evolui e fica preso num estado final que não é o que você queria. E aí, sei lá, isso limita as suas computações possíveis, né? Por exemplo, tá. Assim, acho que essa é uma discussão, né? Não, falando, essa é uma discussão super interessante que eu sempre tentei também que, assim, pra mim, quando você mostra que o sistema, se o sistema tem ETH, ainda mais assim, de novo, a gente nem falou da questão, também a gente falou que vocês só analisam a borda do spec, né? Depois você estava com aquela história até onde... Agora, se você tiver um sistema que tem ETH em quase maior parte do stack, pra mim aquilo é inútil pra computação. Então, é o contrário, né? Você não vai ter universalidade nesse... Tipo assim, eu não sei quando você quer dizer... Eu não entendi muito bem o que você quer dizer com universalidade, mas pra mim é inútil, né? É isso, né? Que a gente quer dizer. Um sistema com ETH não serve pra nada fazer computação quântica. Porque eu acho que tem toda essa comunidade agora da matéria condensada que estamos super felizes que a gente fica mostrando que sistemas quânticos, a gente tá conseguindo mostrar que termalização é uma coisa genérica, né? Sei lá, que pra sistemas clássicos é muito mais difícil, você não consegue mostrar o sistema clássico ergótico, né? Super difícil. Parece que quando você fala mecânica quântica, a termalização é um negócio que é natural, tá em todo lado, né? A gente tá tudo feliz pra isso, mas pra quem tem a intenção de fazer computação, é o pior dos sonhos, me parece. Dos pesadelos, né? É que eu não tava pensando no sistema físico do computador. Tava pensando mais, sei lá, no conjunto de gates que você implementa, você é capaz de implementar uma unitária ergótica, né? Mas assim, não pensando no computador físico, né? Uai, mas qual que é a diferença? Não entendi. Tipo, assim, eu concordo com esse aspecto, né? Acho que era esse meio, essa questão meio contraditória que eu não consigo entender. Que por um lado me parece que a universalidade te fala que você deve conseguir ir em qualquer lugar, né? Mas por outro lado, enfim, o computador tem que ser uma coisa útil, né? Então, é esse que eu realmente queria entender. Mas onde é que tá falhando? Tipo, isso que o Tobias falou, você tem esses transmons que é pra realizar um qubit, né? O sistema do transmons em si não pode ser, não pode termalizar, né? Porque senão você perde todo o que você tá tentando representar. Mas a maneira que você, tipo assim, pensando nos gates que você forma ali, o conjunto de gates que você usa, que, sei lá, você consegue implementar no seu computador, esse conjunto tem que ser universal, né? Sim. E aí, então, você deveria ser capaz de construir, a partir desses gates, uma unitária que seja ergótica, né? Mas, mas os, é, isso que eu digo que o, pensando assim, tem o computador fisicamente, né? No laboratório e tem o que você implementa. Não, mas não é o contrário, assim, porque eu acho que tem uma distinção, né? Que eu acho que é algo que já foi tocado aqui. É que pra alguns observáveis, termaliza, né? Mas não necessariamente, os que você quer fazer computação, são coisas muito específicas, né? Você tem que olhar realmente cada qubit, né? Então, eu fico pensando, se você olhar observáveis que são macroscópicos, num computador que é universal, com muitos quebites, deve ser, enfim, lixo mesmo, né? Esse deve ser simulável, né? Mas, quando você quer olhar observáveis que são super finos, esses caras estão oscilando ali ainda, né? Estão evoluindo, e aí, talvez esses sejam interessantes, né? Será que não é nesse, assim, isso que quebra a distinção? Então, seria ergódico, mas ainda assim seria útil, porque os observáveis, observáveis que você tá olhando, não tão termalizando, será que eu poderia pensar uma computação nesse sentido? É, seria, tipo, aquela ideia de você ter observáveis K locais, e você tá dizendo que ele seria, termalizam pra um K acima de um certo... É, não isso, mas, tipo, se meus observáveis são, sei lá, macroscópios, no sentido, tô pegando um observável que tem um monte de degenerescência, eu tô, tipo, somando um monte de alto vetor, aí, enfim, mato qualquer coisa, né? Mas, se você quer olhar um, dois... É, que eu acho que é o que o Reinaldo falou, né? No caso do Boltzmann, lá, né? Se você olhar a distribuição de velocidade com partículas que são colidem elasticamente, isso nunca termaliza, nem classicamente, né? Mas, se você olhar, sei lá, qual é a pressão na caixa, bom, isso tá termalizado, mas cada partícula em si, não, né? Então, acho que não fica um pouco nessa distinção de escalas que você consegue olhar o sistema. É, não sei, eu acho que eu tenho que pensar um pouco mais, mas faz sentido, assim, é... Eu, pelo menos, acho que é sutil, realmente, né? Porque... Tem que tomar cuidado com o que a gente chama de ergodicidade, porque você falou assim, se você chamar de ergodicidade que você quer uma hamptoniana que permite você explorar todo o espaço de Hilbert, isso é análogo da ergodicidade clássica, né? O que você tá chamando de ergodicidade aqui, que é ETH, não é bem isso, né? Uma coisa diferente, essa ergodicidade aqui é mais ou menos o que eu diria de tipicalidade, você tá dizendo que quase todo mundo no espaço de Hilbert parece, é muito parecido com o outro. Isso é diferente de que a dinâmica, você quer uma dinâmica que explore tudo. Então, eu entendo que, assim, pra computação você queria uma dinâmica que explore todo mundo, mas você ainda não quer que todo mundo lá seja igual entre si, que é o que essa outra ergodicidade que a gente chama de ETH. Então, eu acho que... E o que você tá dizendo é que, realmente, assim, computação universal é ainda mais difícil, né? Porque você realmente queria uma dinâmica que explore todo mundo e que esses caras não sejam todos iguais entre si. E daí tem essa questão, eles são diferentes se você acessar todos os observáveis possíveis, né? O que mostra também essa parte de ETH, o que mostra, uma pergunta que eu sempre discuto também com as pessoas, é... Isso mostra que, pra você fazer computação, você tem que codificar o seu resultado em observáveis altamente não priviais de se medir. Então, você tem que... A codificação da computação tem que ser complicada, não é uma coisa trivial, entendeu? De ser feita. Sim. E é engraçado que, realmente, não tem quase nenhum trabalho, eu vejo, nessa linha, né? Dessa linha de analisar essa coisa de termalização e complexidade de computação. Tem pouquíssimas coisas. É, mas, assim, o que é... Mais ou menos o que a gente faz é um pouco esse, né? De olhar, né? Você viu os resultados, né? Aqueles de olhar... Você pega circuitos aleatórios, né? E vê que chega uma distribuição de RAR, né? E tem artigos, né? Tem artigo do Weiser falando, né? Que muito emaranhamento é ruim pra computação. Provavelmente por isso, né? Se você olha coisas locais, é tipo, é ruído. Então, você não quer tanto emaranhamento, na verdade, né? Então, acho que tem esse compromisso que deve ser feito, né? Mas seria interessante usar essa terminologia, né? Na área da computação, acho que seria bem interessante. Eu acho que isso é interessante. A gente já... Vocês olham o... Ora, statistics, alguma coisa? A gente já não entende como o emaranhamento é relacionado ao Wave on Statistics. É tipo, uma complexidade, de alguma forma, reflete a... Entendimento, mas não é a mesma coisa. A gente já... Já, já, já... Tipo, é super interessante... É, eu acho que tem, assim, bastante coisa aí pra tentar entender bem... Enfim, só acho que tem aí... Enfim, meio que as coisas que tocam os trabalhos que a gente tá fazendo, que, enfim, sobrou pra perguntar, né? E aí, uma outra coisa que tá um pouco ligado, né? Assim, de uma forma muito... Sei lá, não linear, talvez. Mas eu queria saber, vocês têm controle de quais camadas dessas do espaço de foco são populadas? Tipo, você... Eu não sei se eu entendi bem essa nova interpretação... Esse do Energy Shell. É, esses Energy Shells que são populados, que são ergódicos dentro desse Energy Shell, né? Mas eu posso ter, sei lá, mais de um conecto, mais de um que esteja sendo populado e é mais de uma banda de energia... Mais de um Energy Shell diferente. Exato. E ergódico dentro de cada uma dessas? Pode acontecer isso? Cada Energy Shell, porque a gente olha, é o que o Tobias tava falando, né? A gente olha pra cada autoestado, né? Então, você pega lá o autoestado, vai ter uma energia... É, lá, e aí a Energy Shell é definida por essa energia, né? São todos os dados... Mas tem um deltazinho, né? Que vai ter um monte de estados ali dentro. Exato. Certo. E a gente dá... E a gente... 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 E o tamanho desse... E o tamanho do sistema, o tamanho do sistema, depende do tamanho do sistema. E tem que ser desistido, não tem sistema. Quer dizer, é que o Shell, na verdade, sempre a gente tem que ter a história, que a gente tem que ser suficiente pra conter muito o nosso estado, mas o nosso estado é dado pela missão, para mim, e o que é só o que é. Não, mas eu não tenho uma esquema pra ver se olhar, uma esquema de equipamento, senão não pode ser. Então, pô, mas não pode ser interessante isso? Ah, sim, claro. Não, mas eu não sei o que é. Porque assim, agora o tamanho do Shell, onde o pH é básico, porque esse tamanho do nível tem o tamanho do sistema. Ah, sim. Esse é um dos trabalhos que eu acho muito diferente. Porque quando você tem o líquido, o pH, a gente só vai na parte do céu. Aí você quer saber por que o tamanho desse jogo cresce com o tamanho do sistema. Esse é uma coisa... E você já sabe que na voz não deve valer o que é. O que você quer saber? Reinaldo, desculpa, a gente esquece de dar o microfone pra pessoa que tá falando de vez em quando. Sem problema, é dinâmica, sem problema nenhum. É, a culpa é sua, que devia estar aqui também, então. Tá bom, enfim, eu não sei se eu entendi muito. É, eu não sei se eu entendi a pergunta também. É, eu tô querendo uma dinâmica que... Eu já mostrei um pouco pro Tobias, né? Dependendo do estado de um sistema, ou pule, tipo, um subespaço do espaço de foco... Bom, do espaço de foco, não, mas do hipercubo. Dependendo do estado... Tipo assim, na dinâmica ele ocupa um energy shell, e se você mudar alguma coisa, ele vai pra outra. Exatamente, é, exato, né? Eu queria alguma coisa assim, que correlacionasse com propriedade de um outro sistema que tá sendo medido, né? E queria que fosse, tipo, completamente uniforme dentro de cada um. Então eu fiquei tentando conectar as coisas, mas... Mas não consigo fazer a pergunta direito ainda, eu acho. Tá, mas deixa eu voltar então nesse negócio da universalidade, ou não? Porque eu tenho até um trabalho onde eu uso esse sistema de Majorana pra fazer computação, né? E você dá, sei lá, portas de teia pra ele, pra ele ficar universal, e você vai botando ruído, e vê até quando... Até quanto de ruído você pode botar, né? Que você ainda não consegue simular ele de forma eficiente, classicamente. E ali existia... Enfim, o trabalho acaba com a conjectura, né? Que existia, de fato, essa banda que era não universal, porém não simulável, classicamente, também. Então eu tava tentando fazer conexão com... Com esses não entenderem. Mas, de fato, um cara provou que não existe. Então, depois da nossa conjectura, o cara provou que... Não, fecha. Essa banda não é de... É. Mas a gente tem vários exemplos... Simulável e não universal é equivalente, no final desse momento. Naquele modelo. Mas existem exemplos onde, pelo menos, a gente não sabe como simular. Enfim, tudo é isso, né? A gente não tem provas duras que o... Prova que não é simulável. É, que o computador quântico universal não é simulável. A gente só acha que não é, porque existem... São conjecturas um pouco mais fortes do que o meu chute no final do artigo. Mas, enfim... Sim. Mas existem alguns que, se você conseguir simular classicamente, sei lá, hierarquia polinomial, colapsa, blá, blá, blá. Então tem resultados mais fortes. Então é não simulável, mas também não universal. Então, de novo, seria legal tentar perceber essas semelhanças entre esses temas. Usar essa descrição seria interessante. Não, certamente é um pouco o caminho que a gente pretendia ir com aquela história de majorização. Por isso, cadê aquela demonstração? Ficou por aí. A gente vai acabar... Vou dizer que foi o Raul daqui a pouco que demonstrou. A gente já citou, acho, vocês. Não, a gente citou eles, né? A gente botou em comunicação privada. É. Felipe... Bom, escrevam em algum lugar. Não sei se... Não, eu... O Tobias falou que ia tocar essa adiante, né? Mas não sei. Bom, as flutuações tem também? Não tem? Não tem? Mas eu já mandei. Não, eu já vi o Joaquim que estava em algum momento. Também ele já me mostrou as situações. Mas só para... Aquela história, né? Só para o Unitário também. Para o Raul. Não, mas é. Mas já seria legal. Não, tudo bem. Eu concordo. Falta o Killer App. Eu lembro que uma ideia que a gente teve era um pouco nisso, a coisa da universalidade até, né? Que aí eu pensava... Olhar para as dinâmicas unitárias que eu consigo criar e ver se a majorização me diz alguma coisa sobre as unitárias que eu escolhi ali na, sei lá, na troteirização de um armetoniano. Mas... É. É, a gente fez, na verdade, de single particle, né? Aquele, é, o Rosenzweig-Porter tentou simular aquilo no computador quântico, uma coisa assim, mas aí não deu muito certo. Eu acho que é muito parecido. Tem esse, esse, aham. Não, deixa eu ver. Bom, eu acho que realmente não tenho mais perguntas. Então, bom, eu sei que houve aí várias questões, né? Mas, assim, te parabenizo, né? Acho que realmente você, assim, independente do que você vai fazer, assim, você claramente é um cientista muito bom, né? Assim, eu vejo você como um cara que sabe muito, com muita profundidade de várias coisas. Então, não sei qual o teu, você está aprendendo, pretendendo para o futuro, mas assim, te parabenizo e foi muito bom, assim, o tempo que você passou. Acho que a gente, né, discutiu muito. Você puxava muito as reuniões de grupo, né? As reuniões dos dois grupos. Foi muito legal. Então, assim, te parabenizo e agradeço pelo tempo que você passou aqui. Obrigado. Então, eu vou só, muito rápido, assim, primeiro agradecer para a banca, que foi ótima a discussão. Estamos em Reinaldo, em próxima mês, espero que estar aqui também, então foi ótimo. E só queria, no último ponto do Fernando, assim, queria falar realmente do Felipe. Felipe, foi um prazer trabalhar com você, assim, muitas vezes, assim, ele fez a parte numérica e discussão e muitas vezes, tipo, eu cheguei com minhas ideias confusas e ele me botou no lugar, assim, assim, é realmente como se fala, o Felipe é uma pessoa que pensa muito profundo, assim, e, bom, vamos ver para onde você vai e, infelizmente, teve a pandemia que atrapalhou bastante, mas, bom, foi um prazer trabalhar com você. E aí 1 E aí 1 1 2 Acesse o nosso site www.fema.org